Esse episódio é um oferecimento First Class Home, a maior rede de cama, mesa, banho e sonhos do Brasil. Oba, oba, galera! O que foi? Largou rapidinho? O que foi? Tomou susto? E respeito aos nossos telespectadores. Cara, a gente criou um monstro, esse Anselmo Paiva. É um prazer ter todos vocês mais uma vez em volta da nossa fogueira, que está aqui conosco mais uma vez. É um prazer mesmo, de verdade, poder compartilhar mais uma história legal de vida. Uma história de um cara que eu sou fã, em que ele andou falando umas calúnias sobre mim aí. Ele falou que você foi professor. Não me caluniando. Ele estava enaltecendo, pelas suas qualidades. Por causa disso, a gente vai provar para vocês aqui hoje se o que ele falou é verdade ou não. Ou se ele aprendeu. Ou se ele... Não, isso certeza, porque o discípulo já passou o mestre. O aluno está melhor que o professor. Muito, muito mesmo. Cara, enfim, muito legal a gente poder estar aqui hoje mais uma vez. Eu estou muito feliz de poder trocar essa ideia aqui no Storycast. E por isso, se inscreva no canal, deixa o teu like, clica no sininho para ativar as notificações. Faz isso, por favor, antes que o Anselmo fique nervoso. Eu não quero ver o Anselmo nervoso. Ele não tem mais idade para isso. Por favor, se inscrevam no canal, compartilhem, manda no grupo do WhatsApp, chama a rapaziada porque tem muita coisa legal para sair aqui. Tem uma história muito maneira de um cara que hoje todo mundo está ouvindo falar, principalmente aqui no Rio de Janeiro, mas que já faz sucesso há muitos anos. E para você que não sabe, eu sou o Fernandão, capitão do Storycast. E eu, Anselmo Paiva, tenente do podcast. Boa, gostando. O mais novo topetudo da Barra da Tijuca. Veja foda, né? Galera, gente. Gente, repara ali as entradas. Qualquer dia vai ter que contratar dois porteiros. Entrada não, gente. Entrada não, entrou. A porta já está aberta. Eu tenho o prazer e uma satisfação de receber hoje aqui no Storycast um dos maiores vasilinas da história do futebol brasileiro. meu parceiro, meu irmão, André Luiz Tavares. O famoso Andrezinho. Falar do Andrezinho, Andrezinho, profissionalmente, ele só ganhou a Libertadoras, ganhou a Réa Copa, ganhou a Estadual no Rio por três times diferentes. Enfim, estreou no profissional do Flamengo. Eu estava lá com menos de 20 anos e eu tenho o prazer de receber aqui esse cara que é meu amigo. Obrigado pela presença, irmão. Eu fico feliz de estar aqui tantos anos, né, cara, te vasilinando. Até isso eu aprendi com ele, vida mansa. Aprendi algumas coisas com vida mansa, né. A vasilina. Ficou muitos anos atrás da vasilina. A vasilina eu nunca fui. Eu nunca fui vasilina. Mas pra mim é um prazer enorme, cara, satisfação. Fico muito feliz, né, cara, desse sucesso que vocês estão tendo, né, você é mais do que um irmão pra mim, né, cara. Foi um pai pra mim, né, cara. Foi um professor, né. Foi muito bom. Ele me ensinou tudo na vida. Tudo na vida. Até as coisas ruins. Eu era um bom exemplo quando eu chegava no clube. Só que ele queria andar comigo quando eu saía de lá também. Aí ele acabava aprendendo outras coisas. Mas a gente tem muitas, mas muitas histórias juntas, histórias legais. E pra mim é uma satisfação enorme, cara. Olha, eu fiz poucos gols na minha vida e um deles foi você que me deu assistência. Tu não vai lembrar. E o primeiro gol que eu fiz com a camisa do Flamengo, você que me deu assistência. Então foi retribuição? Foi retribuição. Ele continuou fazendo, eu paro. E já falando de Flamengo, tem até uma história engraçada que eu falei do Adriano. A gente começou juntos, né, desde 94, quando eu cheguei no Rio. E a nossa carreira foi tudo junto. A gente foi pra seleção sub-17, a primeira convocação junto. Primeira vez que a gente andou de avião, foi junto. Fomos pra seleção sub-20 junto. Primeiro treino no profissional, foi junto. Só que eu falei, porra, só que eu já fui pra Itália, eu fui pra Coreia. Agora a mãe esqueceu. Essa hora que eu falei, tem chamado, né? Sabe aquela coisa? Você prepara o churrasco junto com o cara, só que é o parceiro. Vamos acender a churrasqueira, vamos tal. Na hora de comer, só come ele. E você vai lavar os pratos. E você vai lavar a picanha, só come ele. E você vai laçar, hein? O cachorro, né? Não, boa. Não, e essa parada de vocês... Tirei o dedo, mano. Essa parada de vocês é que a geração de vocês é muito maneira, muito boa. Muita gente virou, podemos dizer assim. Só que você jogava numa categoria sempre acima, né? Sempre jogou na categoria dos caras, do Adriano, do Felipe. O Felipe era 8-2 também, não é? 8-3. 8-3? Você e ele sempre jogaram categoria acima, né? Olha, eu, modéstia à parte, eu arrisco a dizer que foi uma safra, assim, vitoriosa, cara. Daquele nosso time, 8-3, 8-2. A maioria virou. Pode falar aí de 90%, né? Diego, Getúlio... Getúlio não, Getúlio não virou. É, não virou. Como comentarista. Como comentarista. Virou. Mas teve que passar por ali. Tem que passar por ali. Como goleiro, ele é um ótimo comentarista. Teve que ficar, né, porra, no banco. Porque ajuda, o cara que fica no banco ajuda. Ele motivou o Diego, depois motivou o Júlio César. Ele ajudou você no treino de falta. No treino de falta, ficava lá. Sempre você tem que pegar o reserva, né? Porque o titular... É isso aí. O titular do treino. Ajudou, ajudou. Aí você pega o Ed, o Edinho chegou a jogar. Você pega o André Bahia, Henrique, enfim. Até o próprio Arroz, que é o 8-4, jogou. Arroz, né? O nosso do meio pra frente, né? Anderson, aí Felipe Melo, o Ibson. Jonathan. Jonathan. O ataque tem o Alanzinho, enfim. O churrasco desse pessoal devia ser um catice. A gente não fazia churrasco, não tinha condições, cara. Não tinha dinheiro, cara. A gente pegava a rebarba aí dos 80. O churrasco como, pô? Eles tinham uma boa referência nossa, né? Dos 80, dos 79, que a gente já vinha saculetando todo mundo. E a gente era de verdade. E realmente era exemplo. Exemplo dentro de fora. Dentro e fora, né? Dentro e fora. Dentro exemplo bom e fora ruim. Que era uma geração de futuras totalmente diferente. Parece que era outro jogo. Verdade. Parece que... Mas não vamos mudar pra essas porras, porque aqui a parada é diferente. Com certeza. Aqui o bagulho é totalmente diferente. Olha, a gente sabe, hoje, eu conheço bem o Andrezinho, meia talentosíssimo. Como é que o Beto te chamava? Eu não vou falar não. O Beto anda pra falar não. Pô, perninha de bailarina aqui, ó. Corria na pontinha do pé, rápido pra caramba. Não parecia. Dez pra duas. Não parecia. Ele dormia fazendo borrachinha no alto do forno. Que chapuleta é essa? Essa chapuleta. Já deu bicho, não já deu bicho? Pô, já, já. Enfim, todo mundo conhece esse cara, tem na TV, no YouTube. Mas quem é o André Luiz Tavares de verdade? Quem é o ser humano? Quem é esse cara? Pô, André, eu assim, principalmente agora, numa nova função, eu procuro passar pros garotos lá do Novo Iguaçu. A minha biografia, claro que cada um tem uma história. Você, pra mim, foi um dos maiores exemplos, cara. Pela dificuldade que você passou, pelo ser humano que você sempre foi. Tinha tudo pra dar errado. Pô, eu sei da tua história toda, acompanhei de perto. Pô, e você é um exemplo, cara. Um exemplo. Eu saí de São Paulo com nove anos de idade. Fala o nome da tua terra aí pra galera saber. São José do Rio Pardo e Rondinelli, né? Deus da raça, que tinha uma escolinha. Eu sou o jogador mais novo a morar numa concentração. No Mordavio. É mesmo? Posso entrar no Guinness, né? Porque não teve ninguém que... Até porque hoje não tem mais um pó. Até porque hoje... Não, naquela época não podia também. Teve uma... Agora o quê? Só a partir dos 16 anos, né? Pra ter uma ideia, quando eu cheguei no Rio, eu tive que ir com o juizado, claro, em São Paulo. Tive que assinar uma procuração, minha mãe. Aí aqui no Rio também, o presidente do Flamengo, também teve que assinar. Teve uma burocracia, porque o jogador mais novo que pisou na concentração do Flamengo tinha 13 anos. Eu ia completar 10 anos. Cara, que tu veio com nove pra dez, André? Com nove pra dez. Saiu da maternidade, já veio dinheiro pro problema. Saiu da maternidade, né? Aí... Não, mas é porque às vezes as pessoas não, né? Elas só veem o final do filme, né? Claro. Então, assim, não quer ver o processo, o começo. Mas eu tive que amagrecer muito rápido, né, cara? Porque tua família, minha família humilde, minha mãe. Tinha três empregos, né? Trabalhava doméstica, meu pai pedreiro. E você tem aquela coisa de nove, dez anos. Todo mundo... Pô, colocar aquela pressão em você, ó. Tu tem que virar. Tu tem que virar, porque tu depende... Tu não depende da gente. A gente depende de você. Agora, tu imagina você com dez anos... Tu já tinha essa carga. Uma pressão, uma carga que você tem... Teu pai e tua mãe estão dependendo de você. Na tua família tinha mais alguém que jogava? Ninguém. E o meu pai que jogava, né? Mas a história de pescador... Não jogava bem, não. Não jogava, não jogava. Jogava em boa? Não jogava, não jogava. Não jogava. Não. Não, e aí eu tive muitas pessoas, assim, que... Que, graças a Deus, me ajudaram muito, cara. Porque hoje eu... Eu olho para os meninos hoje, eu vejo assim... Tem sobrinhos, cara. Tem sobrinho de nove anos. Eu olho para ele, assim, eu falo... Que isso, cara? Eu olho para minha mãe e falo... A senhora é maluca? Como é que a senhora deixa teu filho com nove anos ir para o Rio de Janeiro? Uma cidade que eu tinha conhecido era Campinas, que eu nasci lá. Se for para o Rio de Janeiro, como? Sozinho. Morar numa concentração. Então, assim, todo esse processo fizeram eu amadurecer muito, mas muito rápido. Então, tudo foi muito precoce. Então, tu teve que amadurecer na marra. Na marra, na marra. Chorava à noite. Tive pessoas, assim, maravilhosas que foram minha família. Eu fiquei muito mais tempo com essas pessoas do que, propriamente dito, com a minha família, né? Que é o Paulo Ribeiro, né? Aninha, que são os... Onde é que anda Aninha, sabe? Não sei, cara. Aninha. Silvinha. Silvinha. Aí, aquela galera toda. E você começou a chamar atenção jogando lá futebol de salão na tua cidade? Não, então. O que que acontece? Aí, é um trabalho que o Rondinelli, né? Sempre fez lá na cidade. A cidade é pequena. O interior de São Paulo é sul de Minas, né? No caso. Ele é de lá também? Ele é de lá. Ele é de lá e tem o quê? Cinquenta mil habitantes a cidade. E o Rondinelli tinha uma escolinha, escolinha do Flamengo lá. Só que eu morava na periferia da cidade e não tinha condições de pagar. E tinha uma parte que tinha bolsa, né? E o Rondinelli, né? Eu tinha um amigo, o Alessandro, que estudava comigo. Ele, vamos jogar na escolinha do Rondinelli. Eu falei, mas como é que a gente vai jogar na escolinha do Rondinelli? A gente vai jogar na rua ou vai jogar na quadra, na escola? Não, mas vamos lá, vamos bater lá. E o Rondinelli, pô, se apaixonou assim por mim de cara. Eu tinha sete pra oito anos. E aí ele, né, viu minha história, viu onde eu morava. Falou, ó, vou fazer o seguinte com você. Chamou meus pais e falou, ó, você vai passar o dia comigo. Você vai vir pra cá, vai ficar de manhã, vai voltar pra escola. Sair da escola, você vai vir pra cá ajudar, eu dar treino à noite. Vai ficar, ajudar a dar treino. Vai me ajudar aqui. Pegar bola. Tá, então vai pra casa, dorme. Pra quê? Pra tirar da rua, pra não sair da rua. E aí, pô, ele começou a ver talento. Aí quando tinha nove anos, ele falou, vou te levar pro Flamengo. Pô, vai pro Flamengo? Flamengo vai jogar bola normal. Nove anos você não tem essa... A gente conheceu o filho do Rondinelli. Isso. Isso, trabalha com atleta hoje. Júnior, Júnior. Irmão, irmão. Uma gente boa pra caramba. Muito, muito. Eu já sabia da tua relação com o Rondinelli. E aí, por isso que eu não passei a morrer. Muito, muito, muito. E ele, pra mim, foi, cara, mais que um pai, cara. Porque ele me trouxe pro Rio. Ele era o cara que me puxava a orelha. O cara que chegava pra mim e falava, cara. Porque ele já jogou, né? Ele já tinha jogado. E ele sabia da minha história. Ele falou, cara, pra mudar a vida da tua família, você é só futebol. Tu sabe fazer outra coisa? Falei assim, pô, não sei. Então, cara. Pega, filho. Tudo vai ter teu tempo. Então, assim, foi aí que... Não adiantou nada tudo isso que ele falou. É, algumas coisas adiantaram, né? Outras... Mas eu até falo isso. Sabe o que acontece? Às vezes tu tem que passar por algumas coisas, até pra crescimento, cara. Boa, verdade. Até pra crescimento. Entendeu? Claro que, pô, se você vai... Se você perguntar... Se eu perguntar pra você, pra vocês... Ah, você faria isso com... Hoje você faria o que você fez com 16, 17 anos? Pô, eu falo, faria. Porque eu ia ter 16 anos, pô. Não ia ter a cabeça que eu tenho hoje. Então, acho que tudo isso é crescimento. Com a cabeça de 16 anos, pô. Tu vai fazer merda de gente de 16 anos. É isso aí. Com a cabeça de 40, tu vai fazer merda... Com a cabeça de 40. De gente de 40. Aí acaba... Vida massa. Vida massa já não faz mais. Eu não sabia. Eu achava que ele era de novo a sua, dito. Não, André. Eu sempre vi a ligação tua com o Jorge. E aí, é uma das coisas, assim, que você também acompanhou bem, né? Vida massa. Já fala, como é que começou com a relação... Porque o que acontece, né? O Rondinelli, ele nunca foi empresário, ele não entendia nada. Então, o Rondinelli, realmente, ele tava... Era como se estivesse entregando teu filho pro Flamengo. E o Liminha, né? Saudoso o Liminha, né? Que foi o treinador que me passou. Em uma semana, eles me passaram o teste. E aí... A minha ficha caiu. Porque eu chegava... Pra mim era tudo mil maravilhas. Eu via a praia. Teus pais vieram com você? Tu veio sozinho? Sozinho. Sozinho. Eu morava no Morro da Viúva. Tá vendo, Maria? Eu morava no Morro da Viúva. Quantos anos você, Maria? Nove? Olha só, cara. Ele veio com a idade que ele veio pra cá. Ele veio sozinho. Já fez isso. Lá do interior de São Paulo. Tu imagina isso. Ela não vai aqui em cima. Não. Pô, e é surreal mesmo, né, cara? Se você parar pra... Porque, claro, era outra época e tal. Mas a idade era a mesma. E outra coisa, eu não tinha noção. Não tinha noção. E eu chorava. Você não tinha o WhatsApp. Pra falar, tô chegando. Tô saindo. Eu tinha dinheiro pra comprar ficha pra ligar. Era ficha. Era ficha. CTB. Aí, pô, depois veio cartão. Aí aquele miguezinho, né, de concentração. Que você pegava um clipe. Colocava aqui pro... Cartão no DC. Pro cartão no DC, pô. E aquela fila. Não, e a fila. Porque a gente morava na concentração ali no Morro da Viúva. Só que eu tinha 10 anos. E aí, né, eu acho que nessa época, os mais velhos, eu acho que teve uns professores chineses, né, coreanos. Então eles achavam que os mais velhos podiam mandar, né? No controle da TV. Aí chegava, tu queria falar no telefone. Sai daí, juvenil. Aí na fila, tu tava na frente. Ei, volta lá pra trás. Tua fila não andava, cara. Foda. Desse jeito, a coisa. Aí eu falava assim, mãe, fica ligado aí que, porra, amanhã... Tipo, um exemplo. Sete horas da noite. E a tua mãe ia pro outro orelhão da tua cidade? Não tinha telefone em casa, pô. Não tinha telefone em casa. Tinha que ligar no orelhão. Aí nego, ah, o açougueiro, alguém atendia. Mandava chamar minha mãe ou alguém, meu pai, em casa pra atender no orelhão. É, parceiro. A vida é, você tá achando o quê? Não, eu peguei a época da ficha que você amarrava com a linha de... Não, e o duro, sabe o que é assim, cara? É, moleque, porque eu queria jogar bola. Sempre amei futebol e eu aqui, sabe quando a ficha realmente caía? Eu falava assim, cara, quando chegava a noite, eu ia lá pro quarto, vou ir pra dormir. Aí que a ficha caía, porque durante o dia, tu tá ocupado. Pô, tu vai pra praia, você vai treinar, tu tá vendo gente nova. Vai pra escola diferente. Vai pra escola diferente. Abre a batom, morro da duva, tu abre a janela. Não, isso que eu ia falar. Não, o Pão de Açúcar. Isso que eu ia falar. O Pão de Açúcar, tudo novidade. O Pão de Açúcar, se eu não me engano, ali deve ser a vista mais bonita do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, deve ser o lugar mais lindo. Pra mim, pô, se não é a mais linda, é uma das mais lindas, cara. Pra quem não sabe, quando acabar aqui, você vai lá e bota a vista do Morro da... Cara, eu tinha o Pão de Açúcar aqui, a Ponte Rio de Janeiro, a Bahia de Guanabara, a Praia do Flamengo. Uma coisa absurda. Não, e aí, à noite, eu ia pro quarto dormir, pra acordar no outro dia, né, pra treinar. Aí que batia o desespero. Falei, cara, cadê minha mãe? Cadê meu pai? Onde eu tô? Parecia que você sabe, aquela coisa que você tá sonhando, um pesadinho. Falei, cara, cadê? Aí eu chorava. Na tua idade, eu não tinha mais ninguém, né? E não tinha ninguém. Só tem os caras mais velhos. E aí, por isso, foi aí que... De 14 anos, não quer bater papo com o 9. Não quer bater papo com o 9. Por isso que eu amadureci muito rápido, cara. Porque, o que que acontece? Eu tinha que fazer o quê? A gente treinava em Santa Cruz da Serra. Eu estudava ali no... Agora esqueci o nome daquele colégio, em frente à Gávea. Tá, tá bom. Colocaram ali, em frente à Gávea, aquele colégio. Onde é o CIEP. Isso, isso. Eu estudava ali. E o que que eu fazia? A gente treinava à tarde. Eu ia para o colégio, levava a marmita, as quentinhas dos roupeiros, na concentração. Ia para o colégio, saia do colégio, ficava direto na Gávea, esquentava a comida, comia com eles e ficava esperando o treino da tarde. Aí acabava o treino. A gente pegava o ônibus ali para ir para Santa Cruz da Serra. Ah, não ia de Uber, não? É, Uber. Uber de quarenta e poucos lugares. E eu, que coisa, eu pagava Uber Black. Colocava a camisa de colégio. Quando chegava, aquela coisa, camisa de colégio. Ou um caderninho aqui para não pagar passagem. E a mochila atrás, chuteira. Todo mundo já sabia, né? Tu acaba... Para a galera entender, roupinha de colégio, porque antigamente você entrava... Acho que hoje não é mais assim, você entrava pela porta de descida, né? Que hoje acho que a porta de descida é a porta de trás, né? É, mas você entrava pela porta de descida porque você estava com roupa de colégio municipal ou estadual. Isso aí. Podia fazer isso. Cara, e a tua geração, você, por exemplo, que é um caso à parte, André. Essa parada dos nove anos eu não sabia, achei que você tinha sido mais velho. A galera que morava na concentração, tu pegou uma rapaziada muito maneira. Porra. Os mais velhos. Tinha um outro bandido normal. Mas a grande maioria era uma rapaziada muito fera. Eu sei porque eu conheço os caras que estavam lá com ele. E eu acho que isso fez toda a diferença para você. Não tem a dúvida nenhuma, cara. Não tem a dúvida. Eu acabei sendo, sabe o que? O xodó, cara. É, sabe? Porque eu era o... Pra ter noção, na hora das refeições, eu pegava a bandeja e eu não alcançava. Eu era muito magro. Era muito magro. Pô, pequenininho. Aí a bancada era maior que eu. Aí eu nem zoava, me pegava aqui, levantava. Teve muito... Eu lembro uma situação assim que ficou marcada. Eu chegando assim, subindo a escada, porque tinha o quarto andar e tinha o sétimo. Que era a parte da experiência e tinha os federados. E eu lembro eu subindo a escada e eu vejo o Alessandro, cara. Se eu não me engano, era o Alessandro e o Rocha. Descendo, tipo, com a bolsa da seleção, com a camisa da seleção, cara. Aí eu falei assim, nossa. Falei, cara, tá indo pra seleção? Pô, a gente vai pra seleção, então. Então hoje eu conto isso, pô, Alessandro. Tu lembra disso? Pô, tu lembra? Falei, claro, pô. Coisa fica marcada. Aí eu falei, mas seleção vai passar na televisão? Olha só. Aí eu falei, ele, não. Pô, é seleção. Eu falei, vou ver, vou ver e tal. Cinco anos depois eu tava na seleção sub-16. Fazendo a mesma, sub-17, fazendo a mesma coisa que ele. Que os caras. Só o futebol, né, cara? Não, coisa de louco. Pra quem não sabe, o Alessandro, o Alessandro que era gestor do Corinthians, capitão que levantou o título mundial do Corinthians contra o Chelsea. Isso aí. Alessandro que a gente carinhosamente chamava de trovão. Trovão. Corria nada, né? Corria nada. Fazer 27 na lagoa brincando. Sete quilômetros e duzentos. Ele não pegava ônibus igual a ele, não? Não, não. Não, na segunda-feira você, pô, já chegava, já chegava, pô, de ressaca. Com 15 anos. Com 15 anos. Chega de ônibus. Pô, acho que o país da lagoa tem uma história engraçada, cara. Tu pegava ônibus, tá vendo? O Carlinhos, o Carlinhos, não precisava, porque o Carlinhos, cara, não o violino, o Carlinhos. O Carlinhos que mudou a vida do Adriano. Realmente. O Carlinhos treinador que mudou a vida do Adriano. Cara, pô, muito bom. Beijo, professor Carlinhos. Ele era o cara que, pô, fantástico, cara. Realmente, o Adriano deve muito a ele, porque a gente tava passando do infantil pro juvenil. E quando você muda de categoria, né, muda de treinador, e vai uma lista, né, vai um relatório, né, do elenco que tá subindo. E tinha muitos jogadores que estavam na lista de dispensa. O Jean tava na lista de dispensa. E o Carlinhos falou, ó, não vou mandar ninguém embora. Enquanto eu não venho jogar. Pô, ele tentou o Adriano de tudo com o pé de jeito, cara. Vamos jogar um brasileiro, o Adriano tá de lateral esquerdo. Daqui a pouco ele tentou o Adriano de zagueiro. O Adriano jogou de volante. Aí ele chegou com o Adriano e falou, ó, vai lá, cavalo, chamava o Adriano de cavalo. Hoje eu chamo ele de cavalo, cavalo brindado. O apelido dele é cavalo brindado. Cavalo brindado. Cavalo brindado. Vai lá pra frente. Trumba lá com os caras que tu é forte, tu chuta pra caralho. E eu até brinco ele, né, parceiro. Pô, tu virou imperador, né, cara? De cavalo pra imperador. De cavalo pra imperador. E eu e o Alanzinho adorava, cara. Porque, pô, a gente joga, né, e o Alanzinho vinha de trás. Pô, e o Adriano forte pra caramba. Tacava a bola lá, os caras batiam, 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 a bola sobrava pra gente. A gente, uh, vai lá, briga com os caras. Mas o Adriano, Deus me livre. Bom, o time de vocês era bom. E essa parada do Carlinho... Não, fantástico. É indescritível. Não dá pra dizer, não dá pra falar, ah, ele sabia, não. Bom, ele quis ajudar. Quis ajudar, e realmente. E deu muito certo. Realmente. E outra coisa, né, ali a gente realmente, né, a gente era muito, mas muito feliz, cara. Porque a gente ficava, a gente trabalhava no Cefã já nessa época aí do Adriano, que já era infantil, já pra juvenil. E a avó do Adriano sempre, cara, levava aquele pastelzinho, porra. Pão com carne. Pô, pão com carne. Pô, pão com carne. E aí a mãe, a mãe... Você foi ali pertinho da região dele, né? É, pertinho. Matava a fome de muita gente, a avó do Adriano. Não, não. E aí eu comecei, pô, final de semana eu ia pra lá, porque eu não tinha... Você tem folga, final de semana, como é que eu vou pra San José de Rupar? Nove horas de ônibus. Nove, não, dez horas de ônibus. Ficou quanto tempo sem ver seus pais? Quando eu tinha nove até os onze anos, mais ou menos, eles vinham a cada dois meses, mais ou menos, eles passavam tempo aqui no Rio. Mas assim, eu já fiquei quase um ano. Quase um ano sem ver, só pro telefone. Só falando pelo telefone, não é vendo. É, só falando pro telefone, é vendo, é verdade. É verdade, é verdade. Fala a fila que tinha que enfrentar do Orelhão. Os pescoços que tomavam, que tava demorando muito, tá demorando, meu menino. Mas aí, o que que acontece? Pô, eu conquistava os caras, os caras gostavam de mim. Tinha um Fabinho, não sei se tu lembra, Fabinho, era um 8-3 também, de Manaus, cara. Não, não me lembro. Ele era, ele chegou bem depois, né? Só que, como eu era o mais novo, aí a gente já tinha 13 pra 14 anos. Aí já podia, aí começou a chegar os jogadores da minha idade. Só que aí eu já tava com moral com os caras, pô. Já dava grande aula. Eu que dava cascudo nos meninos que chegavam da minha idade. Eu que falava, sai daí do Orelhão, que eu tenho que ligar. E aí, a hierarquia era pouco tempo de casa. Pô, mas eu ficava muito, aí eu, pô, na época eu gostava de malhação, essas coisas, cara. E aí, geralmente, os caras treinavam à tarde, né? Os caras mais velhos. Ficava lá 5 horas, mais ou menos. Pô, cara, a TV é minha, né? Só tinha uma TV, cara. Malhação, programa. E como é que definia o que ia assistir? É, quem tinha mais moral. É o mais forte. É o mais forte, mas... O cara chegava, pô, e outra coisa. Chega o cara, você tá vendo, eu quero ver Globo Repórter. Não, e outra coisa, e quando tá na melhor parte? Na melhor parte, aí o cara chega, pega o controle, cadê o controle? Toma, vai. E outra coisa, e outra coisa, se você tiver no sofá, porque tinha um sofá, se a gente falava que era um maracanã, né? Aquele cara, ele é perto da sala. Vai sentando, senta no chão. Se você estivesse na poltrona, estivesse aqui, igual aqui, levanta, vai pro chão. E vai assistir o que eu quero. É isso. Às vezes o cara quer ver o repórter. A Mara tá apavorada. É, Mara. É isso aí. É bem isso aí. E nessa época eu não tinha depressão, não. Tu já viu alguém ficar depressão? Ó, vou te falar. Tinha, ó... Não, vou falar nomes. Mas assim, essa época... Ó, eu aí dormindo, né? Porra, daqui a pouco, três horas da manhã chegavam os candangos. Do culto. Do culto, é. Porque geralmente eu falei, porra, é fuso horário. No culto, pegar o vinho todo do padre. Do padre, é. Porra, eles... Ah, tô com fome. Ah, aquelas... Porra, eu fingia que tava dormindo. Não tem como você não acordar, né? Já tava dormindo. Porra, eles vão vir aqui. Não, não, não vem. Pelo amor de Deus. Não vem, não vem, não vem, não vem. Porra, entrava no quarto. Vai tomar banho gelado. Puta que pariu. Um frio danado. Porra, três horas da banheira. Vai tomar banho gelado. Vai pro banheiro tomar banho. Porra, e aí eu... Daqui, ó, magrinho. Tomando banho gelado. Falei, meu Deus. Ah, tá bom. Agora vai. Troca de roupa. Vai ali naquele posto. Ali do lado. Tinha um posto do lado. Vai lá naquele posto 24 horas. BR. BR em frente. BR, tamo aí. Vai lá. Vai lá. Compra bônus pra você e quero Coca-Cola. Porra, tá... Eu falava assim, vai, eu... Então, aí eu começava a falar assim, pô, eu não vou, pô. Dá um de malandrão pros caras. Eu ia lá, comprava Coca, pegava o bônus, levava o troco. Toma. Aí os caras começam a ganhar os caras nessa aí. Daqui a pouco... Pô, mas acorda três horas da banho gelado. Não, mas aí... Não, mas aí que... Eu fui uma, duas vezes. Quando chega... Aí começou a chegar os meninos mais velhos. Tu fez com o moleque? Mais novo, quer dizer? Não, aí eu... Pô, ele entrava no quarto, porque a gente ficava no mesmo quarto, né? Quando eles entravam, eu já olhava, eu já tava sentado na cama, eu falei, ó... Eu botava pra baixo. Mais novo é esse aí. Aí, vai lá, vai lá buscar buano. Eu falei, ó, eu quero de doce de leite. Aí, eles ficavam putos comigo, que os caras... Vai, toma cascudo. Toma. Ele quer de doce de leite. Aí... A cabeça não é assim. Mas não tem jeito. Vai fazendo. É igual na escola, né? É igual na escola, é verdade. É igual na escola. Não, e uma vivência que... Hoje você não consegue ter. Não consegue. Esquece. Isso é isso, não. Pô, eu tava... Hoje não consegue ter. Vou te falar, mas... E do outro dia, só pra galera entender, tudo bem. Tudo bem que... Tudo bem. Não tinha rancor, não ficava... Só transferia pro que tava chegando. Transferia pro que tava guardado. Não, aí que eu falo, né, cara? Hoje... Hoje o menino sobe. Menino com 16 anos hoje. Pô, é pro cara de 38. Vai pra aquele lugar, cara. Vai se ferrar. Quem é você? É isso, pô. Pô, perdão. Não, se você atender, fica gravado, pô. Perdão, perdão. Não, vai atender, pô. Não, eu não preciso desgravar, não. É cobrança. Para, para. É cobrança, se não é cobrança, é empréstimo. Não, você deve ser plano pra internet. É isso aí. Se é cobrança, tá ligando errado, porque com certeza já tá pago. Com certeza, aí já tá pago. Mas essa época de concentração, cara, eu tenho, pô, muitas histórias, assim, de experiências boas, que eu vou te falar, tudo pra mim era... Era novidade, era alegria. Pô, a galera pergunta, pô, tu andava de ônibus. Eu peguei, eu peguei, você jogou com ele, Leon. Leon? Leon, um atacante lá do Espírito Santo, que eram irmãos. Leon, Levi e Leon. Eu lembro do Levi. O Levi era o mais novo. Isso, eu lembro do Levi. O Leon era o atacante também. Eu lembro, cara, na época, aí eu já tava mais velho, que aí eu já tinha conhecido o Nandão. Aí, porra... Não sei se foi bom. Já tinha... Já tinha meu coach. O professor, ele falava só, vai até tanto. Depois disso, tu dá uma segurada. Aí, o Levi, ele ficava no quarto, ele gostava do Espírito Santo, gostava de um axé danado, tal. E aí, eu já tava estudando no Pinheiro Guimarães. Pode tu ver, eu fui subindo de cargo. É. Eu fui subindo de cargo. Saiu do FIEP pro Pinheiro Guimarães. O FIEP pro Pinheiro Guimarães. Pagou, passou. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Ninguém do Flamengo repetiu. É verdade. Aí, é caminho de propaganda, né? Ninguém do Flamengo repetiu. Não sei por quê. Acho que a galera era muito inteligente. 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 Muito, muito dedicada. Iam a todas as aulas. Isso aí. Levavam o caderno pras aulas que eu sei que é visto. Aí o Levi, cara, o Levi, teve um dia que ele, porra, ele falou assim, cara, era um cabo frio, cara. Ele, porra, eu vou pra cabo frio. Eu falei assim, vai fazer o quê? Cabo folia. Eu falei, você vai fazer um cabo folia? Você não vai pegar ninguém. Duro. Pô, não, não. Eu tô com dinheiro. Ele foi com dinheiro só de ida e volta do ônibus. Sem um real pra comer e beber. Sem um real pra comer e pra beber. Eu falei, tu tava... Porra, aí eu já... Nessa coisa que eu falo. Eu tive um bom professor e aí eu tive uma escola foda com nove anos. Aí eu já tinha já o meus quatorze, quinze anos. Foi quando o Thiago, né? Eu falei, pô, Thiago, o Zico, né? Jogou com o Rondinelli e tal. O Thiago começou aí fazer teste lá no Flamengo com a gente, começou a jogar com a gente. Ah, o Thiago é oito e três, né? Oito e três. Isso. Falei, pô, final de semana eu chegava, pô, Thiago, acho que vou ficar aí na concentração aí sozinho, vou ficar aí. Não, vamos lá pra casa. Falei, meu Deus. Aí eu falo assim, Adriano, essa vez não vai dar pra ir lá não. Avisa a avó que deixa pro outro final de semana. Não vou perder essa chance, cara. Pô, piscinão, pô, jogava a bola aquele, pô, aquele banquete. Papazinho gostoso. Pô. E o Thiago, nessa época, só comia batata frita e bife. E bife. É, pô, o Thiago só comia bife e batata frita. Não, e, pô, e nessa época, né, e pra tu ver, né, a situação, o Flamengo não passava por uma situação confortável. Não, o Flamengo, quando a gente conhece o Flamengo, quando a gente chegou, o Flamengo sofrendo financeiramente. O Flamengo só mudou de 2017, de 2018 pra cá. Não, mas aí você imagina a concentração, cara. Porque esses caras, mal ou bem, eles tinham o alimento, tem o café da manhã, almoço, janta e ceia. E ceia. Eu já fiquei na concentração, eu concentrei lá, não morava lá, e a alimentação era melhor que na minha casa, pô. Mesmo com dificuldade financeira, era melhor que na minha casa, também que não era muita referência. Mas aí tu pega um upgrade desse. Pô, não tem quanto. Tu deve ter visto algumas coisas também estranhas na concentração. O dia que a comida era ruim, tu não pode escolher, né? A gente é. E teve uma pessoa também que foi fundamental, assim, na minha adaptação, né, cara? Da concentração, que me ajudou muito, que foi a Simone, né, cara? A esposa do Israel. Porque ela é de... Os pais dela eram de São José do Rio Pardo. Caraca, também. Na mesma cidade. Acho que eu... A cidade tem 50 mil habitantes. Dois estavam ao longo da viúva. E ela e os pais dela com uma condição legal. Teve época que ajudou até financeiramente. Então, assim, eu já... Eu falei, então eu fiquei bem cercado. Final de semana, folga. Tu escolhia, né? Eu escolhia. Vou pra casa do Zico, vou pra casa do imperador. E tinha Simone de rebarba. Só que o Adriano não era o imperador ainda não. Não, não. Ele era cavalo. Era cavalo. Era um... Mas era time grande lá na terra dele. Ah, não. Tinha moral ou era pela Cruzeiro? Tinha, tinha. Tinha moral. É, um churrasquinho lá, pô. Pô, peladinha naquele campo de terra lá embaixo. O pai dele me... Pô, muito vai. Mas aí... Vou te falar, essas pessoas foram que me deram uma base, me deram uma sustentação de... Porque não é fácil. Hoje, eu fui lá, fui no Ninho, né? Um tempo atrás. É um quarto. É. Tem televisão. Pô, eu falava, meu Deus do céu, cara. Se fosse na minha época, pelo amor de Deus, gente. Um por quarto, televisão, almoço, janta, Almoço, janta, tem gatorade à vontade. Dependia dos caras voltarem do culto pra me pegar um bônus. É? É, mas é verdade. Assim, com relação à higiene, a coisa era tão doida que a gente bebia água numa jarra. Numa jarra. Todo mundo bebia na mesma jarra. Na boba, tinha a boca na mesma jarra. É porque um passava os anticorpos. E aí, eu vou te falar... Todo mundo bebia na mesma jarra, aquela jarra de água. Aqui você bebia, e dava pra ele, bebia. Era assim, André? Era assim. E aí, eu vou te falar do Felipe Melo. O Felipe, aí a gente não ser fã, o que que acontecia? Às vezes, né? Tinha os jogadores pra fazer experiência, e o que que acontecia? Tinha aquele... Pô, aí... Bah, experiência no Flamengo, tinha nego, né? Chegavam os caras que tinham condição, levavam o pai que levava, outros levavam, aí levavam lanchinho, levavam gatorê, de água de coco, colocava tudo lá no cule. Pô, libera aí, essas experiências aí. Tinha a mão no que eles... Pô, a gente bebendo água lá, aqui, sofrendo com os caras na jarra. Caraca, não, isso é muito doido. André, vamos falar do... Chegou tu... Vamos falar da seleção. Pô, tira a mão na cara, Fernando. Vamos falar da seleção. Tu é campeão sul-americano e mundial. Deus. Sub-20 ou sub-17? Sub-17, sub-20. Campeão mundial 17-20, campeão sul-americano. Mundial, mundial 17, sul-americano e mundial 20. Caraca, tu ganhou os dois nas duas categorias. As duas categorias. Caraca, o moleque escoço, maluco. Não, do caramba, né, Carlos? Porra, muito, muito. Eu não conheço um cara que tenha vencido... Só baixar. Tá bom. Eu não... Eu não conheço alguém que tenha vencido isso. Que tenha... Que tenha... Ganho esses dois títulos assim não, André. Olha... Eu não conheço o mesmo. É... Foi o momento... Foi o momento ímpar também, né? Porque... Você chegar na seleção, né? E... E a nossa seleção... É... Hoje... Hoje a gente fala, né? A seleção que não classificou, né? Hoje a gente fala que... Ah, tem muitos jogadores da seleção principal que... Que... Que não jogam no Brasil. Mas o que que acontece, né? Hoje, o jogador, ele... O jogador brasileiro, ele tá saindo muito novo. Na minha época, na seleção sub-17... Se você pegar a seleção sub-17 hoje, tu vai contar nos dedos que jogam aqui no Brasil. Os caras já estão jogando fora? Já estão jogando fora. Na minha época, não. Na minha época... Agora, mas aí você só pode ser transferido por 18 anos. Mas os caras levam a família hoje. Não, mas aí você pode levar a família. Mas assim, você não pode levar a família. A família que tem que ir e você que tem que ir. Ah, mas aí você sabe, você entendeu. Ah, pra tu ver, o... O capitão da... Do sub-17, nossa, na minha época, em 99, era o Walker. Jogava no Ajax, na Holanda. Ele era o... Se eu não me engano, ele era o único que jogava fora. Isso já no sub-20, né? Ou no 17? Não, no 17. No 17? No 17. Ah, em 99 você é o... No 17. E aí, o que que acontece? Aí você tinha Daniel Alves, que era do Bahia. Aí você tinha... Era o Daniel Alves. Você tinha o... Que era do Vitória. O Adailto. Adailto. Adailto, que era do Vitória. Anderson Cocô. O cara do Flamengo. Olha, eu falei até antes, que eu falei até o apelido dele. É o Cocô Parrudo. É o Cocô Parrudo. É o Cocô Parrudo. Ele sabe que é o cara... Que é o apelido carinhoso. É o Cocô Parrudo. Porra, é outro que já deve estar com 50 anos aí. Ele joga no... É até engraçado, né? Ele joga no Master desde 2020, cara. Ele tá jogando no Master do Flamengo. E os caras de 60 anos tem que correr pra ele. De 60 anos tem que correr pra ele. É brincadeira, cara. Aí você tinha o Nilmar, você tinha, pô, Dagoberto. Então, assim, era... O Fernandinho tava no Atlético Paranaense. Ele que fez o gol do título. Sub-17? Sub-17. Contra quem vocês jogaram a final? A final foi contra... Se eu não me engano... Espanha. Onde? Nova Zelândia. Nova Zelândia. Pertinho. Perto de Itava Iguaçu. Saí de São José a derrubar. Saí de São José a derrubar. E também tinha o Léo Lima. Não, aí já foi Sub-20. Ah, 17 ele jogava no Madureira. É isso aí. Preconceito da galera. Mas aí foi Sub-20. Aí Sub-20 já veio. E outra. E aí eu fui pro torneio também do Sub-23, né? Com o Ricardo Gomes. que aí a gente não ganhou o pré-olímpico, né? Vocês também não classificaram o pré-olímpico. É, mas aí... Não. Isso foi em 2001. Foi em 2001. Só que aí eu não fui convocado pro pré-olímpico. Aí não ganhamos. Eu era o moleque da sorte, cara. É verdade. Deixa ali, é. Acho que a última seleção que não se classificou tinha sido essa dos caras. Isso aí. Essa seleção era um avião. Um avião. Alvinho, Diego. Isso. E eu fui pra essa seleção. Eu fui pra essa... Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vamos... O professor e o aluno. Vamos provar esta merda. O que foi? Tá quente, cara. Pô, chato. Pô, tá quente, mano. Botar no congelador, pô. No freezer aí, né, pô. Conseguiu abrir, não? Com essa mãozinha? Vou machucar meu dedo, mano. Mas isso aí, né? Isso aí não abre assim, não, cara. Mãozinha de Deus. Vou machucar meu dedo. Essa daí não abre assim, não abre assim, não. Olha a calça do indivíduo, com feixe e clé. Não, não tá girando, mas não abre, não. Não abre, não, cara. Essa calça meio estranha. Estranha. Pera, mamãe, um gato. Tu tá sem, por favor? Na essa época que eu usava, calçazinha com feixe e clé. Por favor. Deixa eu te falar. Tu tá meio sem ritmo, hein? Isso aí não abre assim, não. Eu não bebo... Eu não bebo... Corona com frequência. Só que onde eu pedi, não tinha... Tu não conseguiu abrir ainda? Não, abre aí, por favor. Ah, te fudeu. Não. Por isso que tu tá sem dente o tempo todo. Não, rodando tu não vai abrir, não. Rodando tu não vai abrir. Ela não abre o rodando. Não abre o rodando. Não abre o rodando, né? Rodando pra caralho. Porra. Rodando não adianta, rodando não adianta. Chegou muito o buco. Ela não... Não, malandrão. Eu já tenho dente aqui, velho. Ele tem o dente abridor. Abre lá. Esse é o malandro. Tem que virar a coxa, Patrick. Tem que virar a coxa. Pega aí, garoto. Sabe? Com isso aqui? Ah, o bagulho, cara. Pô. Não, aí é esse aí. Aí sabe, pô. Não dá o bagulho, pô. Me dá a parada, cara. Pô, me respeita, cara. Me respeita, cara. Fazer uma... Professor, mas essa... Pra vocês entenderem. O Andrezinho é três anos mais novo que eu. Chegou no profissional do Flamengo. Jovem. Chegou antes de mim. Chegou com... Vou tá aqui atrás dele. Chegou com... 16. 16 anos, 17, né? 16. A estreia foi com 16. E eu já tava lá. A gente ficou muito amigo. Até porque eu gostava... Dei muita moral. Dava muita moral pra mulhercada, pra rapaziada. Muito. Saúde. E ele falou que aprendeu a beber cerveja comigo. Aqui, né, ali, né, Patrick? Então, eu... Tem que... Tá meio quente, mas vai ficar melhor. Tá bom? Eu vou abrir uma sessão. Eu tô chateadão com isso. Tive um bom professor. Eu já tô me preparando que mais tarde eu vou tomar uma... Hoje eu vou abrir uma sessão. Vai abrir uma sessão. Vou, porque... Hoje eu tô com uma... Não tô com folga, não. Mas... Meu irmão falou que vai lá em casa. Eu vou tomar uma sessão. Ah, pô. Pensei que você que ia pra lá. É que é o Black? Pô, aí tá vendo? É outra coisa. É outro patamar, cara. Black. Como é que... Tem que... Tem que ter quanto na culpa ter um Black? Na aplicação. Não é qualquer um que tem Black, não. É, mano. Tem que ter tido. Mas aí a gente tava falando da seleção, né? Da seleção, cara. E o problema com o Ricardo Gomes... Eu lembro que eu fui pra esse torneio, porque se eu não me engano, não liberaram o Robinho. E quem foi pro meu lugar, que acabou que eu voltei pro Flamengo, não tive sequência. E o Ricardo Gomes ainda, né? Até brincou comigo, falou, cara, mantém aí que... Um profissional. Só que ano foi isso, André? Isso aí, eu sou meio ruim de data, mas se eu não me engano, foi 2001, 2001, 2002. É, pô, assim, dois eu acho que era... Não, 2001, 2001. 2001, 2001. Um ia ser muito difícil de jogar. 2001. Porque, o que aconteceu ali aí? Quem foi pro meu lugar, né? Foi o Carlos Albert. E aí foi o Carlos Albert, Diego, Robinho. Foi esse pré-olímpico que a gente... Se eu não me engano, foi no Paraguai. É, eu não lembro. A dupla de zaga era o Bibope, eu acho, e o Alex. Era o Alex Certeza, do Santos, que no ano seguinte... Não, o Alex, o Alex... Sim, o Bibope acho que não. O Bibope não, o Bibope é 7'9. O Bibope é 7'9. Ainda tava no Flamengo ainda. É, tá, mas nas folhas. Tudo com a da branca. Negão, negrão. Negrão não, André Luiz ou Bibope. Cara, vocês não sabem o que é esse cara. Essa é a história. Onde é que ele tá, cara? Ele voltou pra Bajé? Pô, não sei, cara. Esse é doido. Teve muitos, muitos dessa época aí que eu acho que, pô, poderia, né, cara, a gente se reencontrar. Eu vejo, vejo muito o Rui que hoje tá... É, o Rui tá treinador. Tá treinador. O Rui, é um dos que eu tava querendo levá-lo pra Nova Iguaçu, mas é muito longe, né? Pra treinar, pra trabalhar? Pra trabalhar, é. Dizem que o trabalho dele é muito legal. Tá fazendo muito bom, muito bom. Tem um perfil, perfil legal. O Maurinho dizem que tem um trabalho muito bom, mas o Maurinho é mais profissional, né? O Camilo tava lá no... Isso, o Camilo tá no Flamengo, tá ligado? O Flamengo, tá no Flamengo ainda, né, o Camilo. Tá lá trabalhando. Eu acho que o futebol tá precisando mais de ex-jogador, cara. Desde que você se prepare, não é porque você... Ah, eu joguei, então eu dou carteirada. Eu acho que isso, às vezes, tá queimando a clássica. Os caras que vieram antes de nós deram uma queimada. Até porque, a gente tem que ser justo com os caras, não tinha. Onde é que você ia aprender? Verdade. A gente tinha muito pouco a oferecer com relação à literatura. Acho que até hoje ainda tem muito pouco a oferecer como literatura. Muito pouco a oferecer como curso. A gente tá muito preso à CBF. A gente não tem uma diversidade... Mas eu assim, né? De curso pros caras. Tem umas coisas, né? Eu fiz o curso da CBF. Mas tem uma coisa que a gente tem, se a gente for inteligente, dá pra gente pegar, porque é a vivência nossa, né? Porque a prática, o que que acontece? Hoje, no Novo Iguaçu, eu tento passar um pouco do que eu peguei de todos os treinadores, diretores, desses 23 anos que eu tive de carreira. Então, tu pega um pouquinho do Abel, tu pega um pouquinho do Tite, ou tu pega um pouco do Anderson Barros, ou pega um pouco do Eurico. Então, você vai pegando essas coisas... Ou do Oswaldo, pega um pouco do Oswaldo. Então, você vai pegando um pouco de cada um, e ali você tenta traçar o teu perfil. Claro que você tem que juntar a teoria. Não adianta você ir só pela prática. Então, porque eu joguei, eu posso... Eu sei mais ou sei menos. Não. Você tem que ter a teoria. Não, eu concordo contigo. E a galera... Nossos predecessores, eles... Acho que por falta também desse incentivo, dessa diversidade de coisas, acho que acabou faltando. Cara, muito maneiro. E quando você foi campeão sub-20, André? Seu time era ruim, né? Você, Kaká, Adriano, Léo Lima... Não, aí já foi sub-20. Não, 20. Ah, 20? Não, 20. Aí era... Essa seleção era covardia. Era a seleção da seleção, né? Essa aí era covardia. Sub-20... O treinador era o Paquetá? Da sub-20 era o Paquetá. Que isso? Carlos César, da sub-17, Paquetá. E o Carlos César é bicampeão seguido, né? Ele ganhou com a gente e ganhou com vocês. No ano seguinte, não foi? Ah, o Carlos César é multicampeão, né, cara? Na seleção... Teu pai, Carlos César. Teu pai também. Não vai ser o pai da gente, né? Claro, pô. Tem um monte de dito pra ele. Claro, pô. Porra, não vai falar com o pai. Cara, essa 20 eu lembro de ver. E eu lembro, eu lembro assim... O que que acontece, né? Futebol é muito louco, né, cara? Tem coisa que acontece que... Eu vou até voltar um pouco do Flamengo, né? Eu lembro uma estreia... Rio São Paulo. Uma estreia não, né? A estreia do Leonardo. Quando ele chegou. Eu ficava assim, cara... O cara tava disputando a Copa do Mundo, cara. O cara... O cara tá aqui do meu lado. Gente finíssima. Gente finíssima. Fomos jogar contra a Portuguesa. Esse jogo contra a Portuguesa. Qual jogo? Que eu te dei o passo? Isso aí. Esse jogo contra a Portuguesa. Nunca não ideia. Foi 4x3. Busquem aí. 4x3 eles? Não, nós. Nós. Aí, o que que aconteceu? O quarto. Quando eu pego o quarto... O Quinelo vai dar o quarto. Eu e o Leonardo. Eu tremia tanto. Porque tem aquela hierarquia, né, cara? Pô, eu tinha hierarquia com o Fernandão. Eu tinha com o Leonardo, cara. Já lembrou da concentração. Caraca, vou ter que sair pra comprar o bolo pro Leonardo. Falei, cara, mas o Duro quer que aqui em São Paulo eu não conheço nada. O Leonardo não vai querer bolo, não. Vai querer salmão. Salmão. Eu sei lá o que que é salmão, gente. Pô. Aí eu chego no... Pô, aí... Pega a chave do quarto. Pô, e o Leonardo... Pô, já tava com os três telefones. Pô, liga daqui. E falando italiano, falando... Fala japonês. Não sei, japonês. Falei, que porra é essa? Porra, chegamos à tarde, aí eu entro no quarto, né? Eu entrei, peguei minha malinha. Porra, duido pra tomar um banho e deitar. Porra, aí eu... Porra, duas camas. E aí? O que que eu vou fazer? Vou pra qual cama? É isso aí. Fiquei na porta, nem a TV eu liguei. Pô, fiquei na porta esperando e tá ele, de um lado pro outro, falando no telefone. Fiquei uns 20 minutos. Sabe por quê? Porque ele ficou esperando? Era o quê? É, pro cara escolher a cama. O cara escolher a cama. Mas ele foi doutrinado lá com nove anos. Isso aí, isso aí. Pô, e aí eu vou te falar. Respeito. Essas coisas que eu aprendi também, cara. E até com os grandes jogadores que... Porque eu sou muito privilegiado de ter jogado com uns caras fora de série que nem no meu melhor sonho eu imaginava, porra, jogar junto com esses caras, viver o que eu vivo. Só o futebol. E aí o Leonardo desligou. O Leonardo, olha que bacana. Pô, aquele tem um projeto lá, né? Gol... Gol de letra? Gol de letra. Gol de letra. Pô, eu tava falando agora com o Baresi. Pô, vai doar aí dois milhões aí pro gol de letra. Eu... Ganhava três mil e quinhentos. Pô, eu falei, pô, que legal, cara. E eu não sabia o que que era, cara. Eu comando a prioridade. Eu comando. E ele falando, tipo assim, pô, tô te dando cinco reais aí e tal. Dois birubiros lá pro... E aí ele, pô, legal e tal. Aí ele, pô, o que você tá fazendo? Falei, não, pô, tô esperando pra escolher a cama. Falei, que isso? Eu que cheguei agora, você que tem que escolher a cama. Falei, pô, tu tá maluco? Pra tu ver a simplicidade do cara, né? E aí ele, pô, eu fui, tomei banho. Pô, falei, ah, não, não, posso ficar nessa? Eu peguei a pior, claro. Pô, a pior do banheiro. Eu não ia pegar outra. Talvez é pegadinha, né? Eu já tava doutrinado, cara, por causa de lá de trás. Aí ele me vai, cara. E eu doido pra ele ir pro banheiro, pro telefone. Eu doido pra pegar o telefone do hotel e ligar pra todo mundo lá em São José do Rio. Pai, tu não sabe quem que eu tô no quarto, querendo tirar foto aqui, ó. Porra, tô doido pra mostrar, cara. Olha que loucura. Que loucura, né? É difícil a gente ver um bagulho desse hoje em dia, né? E aí, é aquela coisa aí. A primeira convocação, nossa, do Sub-20, 23. O Kaká tava no São Paulo, foi a estreia do Kaká. E aí, o Kaká foi nessa seleção com a gente. E o Kaká tava no quarto. E o Kaká não era titular. Ele tinha acabado de... Porque Rio-São Paulo que ele estreou. Não foi Rio-São Paulo que o Kaká estreou. Eu acho que foi no Rio-São Paulo de 2001 que ele arrebentou. Isso aí, que ele arrebentou. Depois ele fez aquele gol contra a gente na Copa dos Campeões. Isso aí, só que não deu pra ele. A gente tinha o Pett, né, Pett? Pô, Pett... Que, pô, eu ficava vendo ele toda hora treinando falta. Eu falei, meu Deus. Pett batia de direita, de esquerda. Não, e o Andrezinho sempre bateu muito bem falta. A gente vai falar disso depois. E... Só que nessa época no Flamengo, ele não podia nem olhar pra bola. Não. Malemar, sabe o que eu fazia? Eu ficava correndo atrás da bola pra ele. Ah, bateu. Só que, pô, a sorte é que eles não erravam o gol, né, cara? Não, mas era bizarro. O Pett batendo falta. Direita, esquerda. Pô, eu, assim... Pra mim, foi um dos maiores de batedores. Prendeu com a coisa e coisa? Prendi, prendi. Aprendi a xingar. Não, mas o Pett era chato. Chato. Mas... Do bem. Porra. Porra, aprendi muito com ele, cara. Fera demais, fera demais. Fera demais, demais. André, lembra do teu primeiro jogo no profissional? Meu primeiro jogo no profissional... Flamengo. Se eu não me engano, foi o Guarani. Flamengo e Guarani? Se eu não me engano. Eu sou meio ruim de... O Guarani e o Flamengo. Não, o Flamengo e o Guarani. Maracanã. Não me engano, foi... Aquela fase boa, né? E o time ficava 15 minutos sem fazer o gol e já começava. Já começava a vaiar. E até é bom, cara, que assim... Eu aprendi muito no Flamengo. Eu estreiei com 16, com 19, não tinha nem completado 20 anos. Eu já tinha 100 jogos com a camisa do profissional. Como é que pode? E numa fase que você... Estreou com 16 anos. Com 16 anos e com 20... Antes de completar o 20, eu já tinha mais de 100 jogos. E com 20, eu fui para a Coreia. Então, assim... Eu peguei uma fase... Por isso que eu falo que quando eu vou conversar com algum garoto... Eu pego um time do 9 Iguaçu, sub-15, sub-17. Eu vou conversar com esses garotos. Eu falo do que eu vivi, cara. Porque eu falo para isso aí, gente. Eu uso uma frase com eles que eu levo até hoje. Elogios não te elevam e críticas não te abalam. Você não é o melhor e você também não é o pior, cara. E na vida, em todo sentido, você tem que tentar encontrar esse equilíbrio. Esse meio... A coisa mais difícil é você encontrar esse meio-terro. Porque... Principalmente no futebol. Porque o futebol conquista... Porra, deixa todo mundo vaidoso. Quem não gosta de elogios? E eu peguei... E eu falo para eles... A moeda tem dois lados. E eu não vi moeda ainda com um lado só. E eu passei por isso. E é normal que acontece, porque a gente é ser humano. Eu com 16 anos... Eu estava na seleção... Subi profissional. Tudo precoce, como eu estava falando antes. Subi profissional e peguei Maracanã com 90 mil. Peguei Flamengo naquela época. Imagina, estou sendo do Flamengo. O sonho. E a geral do lado, dentro do campo. Na tua época, a geral era dentro do campo. Isso aí, todo mundo gritando... Ah, é Andrezinho. Ah, é Andrezinho. Eu falo, meu Deus do céu. Eu queria ir para o shopping. Não tinha nada para fazer no shopping. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu queria que eu me visse mesmo, pô. Eu queria que eu me reconhecesse, pedir autógrafo. Não sabia nem dar autógrafo. Mas tu queria tirar foto. Mas o Pedro Guimarães não ensinou, não? Então, autógrafo, não. Chegava até André Luiz. O Tavares eu não sabia ainda, cara. Aí o... Aí o que que acontece? Só que também... Por que que eu falo os dois lados? Como eu peguei também os 90 mil... Ah, é... Andrezinho, não. Imagina. Cara, o futebol é uma loucura, cara. E não dá... E outra coisa. Não dá tempo de você se preparar. Você vai ser um advogado? Pô, olha, quanto tempo você tem que se preparar para ser advogado? Quer ser um médico? Pô, tu tem que estudar pra caramba. Então, assim, o futebol não tem isso. Futebol, a coisa muda do dia pra noite. Para esses outros, já tem que te jogar na arena. Te jogar na arena. Então, assim, é muito louco isso, né, cara? Não, é muito louco. Mas é gostoso. Eu acho que no Novo Assunto devia passar teu vídeo pra todo mundo. Todo mundo devia olhar teu vídeo. Passar os teus lances. Onde você jogou. O que que você ganhou. Dá uma passadinha aí pra não olhar você aí. E o que ele passou? Mostrar pra... Não, porque os caras respeitam quem ganha. É isso aí. O futebol é... O que ele passou, ele vai dizer. Mas pra olhar pra os caras respeitarem ele hoje, vai ter que mostrar que ele é campeão da Libertadores, que ele deu passe de chave pro time chegar. Tem que mostrar que ele foi fera do lado do Sidorff. Tem que mostrar o que ele... Não é isso? Sabe o que acontece, cara? Vocês mostram lá pros caras? Não, porque hoje em dia, cara... Não, às vezes eu dou uma boleirada mesmo. Mas assim... É verdade, pô. Mas assim, sabe o que acontece? Hoje em dia, eu gosto... Eu sou um cara que eu falo muito. Os caras ficam, às vezes, falando... Cara, pô, o André... Mas eu sei que eu tenho um respeito deles, como eu também respeito ele. Porque a minha maior satisfação hoje lá no... É você, cara... Igual o momento que a gente vive hoje. Você tá fazendo o que um dia alguém fez por mim, cara. Você pegar o jogador desacreditado e hoje... Cara, você vê ali a felicidade. Você vê... Porque é difícil você pegar um clube de menor investimento e você fazer... Você vê um trabalho sendo bem feito. E você vê o resultado, cara, dos garotos. E o que eu falo pra eles é o seguinte. Gente... Só fica marcado quem ganha. Eu até recebi uma chorrada de críticas aí por causa de uma declaração até no VIG que eu dei. Só que o nego não interpretou errado. E é verdade. Você só pode ser considerado ídolo num time se você deixar um legado. Se você ganhar. Hoje, o futebol só é lembrado quem ganhou. Infelizmente é verdade. Infelizmente é isso. E eu falo pra eles lá no Novo Açú. Vocês são campeões já, cara. A gente conversa. Vocês são campeões. São campeões. Entendeu? Já entraram pra história do Novo Açú. O Carl falou uma parada lá que é muito legal. Lá no donos da bola aqui, vocês vão lá só. Porque agora o jogo é só desfrutar. A responsabilidade tá toda do outro lado. A obrigação, se é que existe, tá toda do outro lado. E eu vou te falar, Nadão. Pô, você... Pô, Vida Busta conhece e conhece bem, né? O trabalho do Jânio, pô, do Jorge. Conhece o Cal. Se você pegar o Novo Iguaçu... Você sair daqui pra ir pra Novo Iguaçu, sai feliz da vida. Cinco horas da manhã, feliz da vida. Pô, tu pega os funcionários. A alegria dos funcionários, cara. É por eles também. Atrasa o salário de Novo Iguaçu? Nunca atrasou o salário. Não tem uma... Não tem uma ação trabalhista. Não tem uma ação. Se você pegar o CT, lindo. Isso que foi o primeiro clube que teve o certificado da CBF de conformador. Com o clube de formador. Só que aí você tem que ter, né? O presidente também, que pode ser linha dura, que pode estar... Só que o clube tá passando por... Passa muito por essa administração. Por quê? Porque essa... Porque se você pegar, você acompanhou bem. O clube vai fazer, agora, dia 1º de abril, 34 anos. Foi em 34 anos. Aí, hoje, tá passando por esse momento maravilhoso. Momento único. Só que isso foi construído lá atrás. Nego não quer... Aquilo que eu falei. Nego não quer saber dos tombos. Não. Não. Porque não existe progresso. Se você, porra, não tiver trabalho, cara. E muito trabalho. E muito trabalho, cara. E, assim, honestidade. Porque você tem que pagar o Jânio, um cara que... Ele só bota a mão onde ele alcança. Não, mas assim... Mas sabe o que que acontece, cara? É o que a gente sempre conversa. E é verdade. O 9 Iguaçu, né? Hoje, você tem um CT que... Sem modéstia. Você pega o Flamengo, aqui no Rio. Pô, você vai pegar o quê? O do Fluminense ainda não tá pronto, né? Não tá completamente pronto nem no Botafogo. Você tem sete campos, cara. Você tem um trabalho ali, tudo integrado. Você vai lá... Você não vê um papel no chão, cara. Parece que você tá no Japão. Né? Você vê as criancinhas de 9, 10 anos... Porra, entrando, enfileirado, cara. Camisa pra dentro do short. Então, assim, tem o projeto social também. Essas coisas que te dá aquele... Então, o Jânio, ele... Ele até usou isso no Profissional Marfalo. Ele falou assim... Ele quer fazer todo mundo feliz e os jogadores sabem da importância que eles têm. O Jânio sabe da importância que os jogadores com o elenco têm por alavancar o nome do Novo Iguaçu nacionalmente e até internacionalmente. Porque eu recebi telefonema da China pra falar que do... Pô, que time é esse do Novo Iguaçu? Muito legal. Pra tu ver. Só que ele tem que pensar, cara, também naqueles... Naquelas 390 crianças. Você tem que pensar nos funcionários. Hoje, vocês têm lá 390 crianças lá. Exatamente. Na base, todas as categorias. E aí, né, cara... E é uma responsabilidade muito grande, né? Não deixar faltar nada. Não deixar faltar nada. Porque... Você tem que saber lá atrás o que você passou. Continua sendo um clube formador. A ideia é essa? A ideia do projeto é essa? O sonho, né, hoje do presidente é você ter, mais ou menos, num futuro, você poder trabalhar com 70%, 80% do time, com jogadores de base, né? De você ter essa raiz mesmo, né? Até porque a raiz do negócio é essa, do projeto é essa. E aí, às vezes, o negocio acha que fazer futebol é fácil, né? Não, tá maluco. É difícil, é difícil. É fácil só pra quem tá fora. É isso aí. É fácil só pra quem tá fora. E o que que você acredita, André, esse sucesso de vocês? Cara, eu acredito que é um trabalho de formiguinha, cara. E assim... E humildade. A palavra-chave é humildade. Por quê? Porque ali não tem o... Claro que tem hierarquia. Como qualquer empresa, você tem hierarquia. Só que o sucesso... Um exemplo. Pra formar esse elenco, a gente começou a mapear desde agosto, cara. Participa do processo de seleção? Participo. A gente tem um comitê, a gente faz reuniões, cara, duas, três vezes por semana. Então, assim, todo mundo opina, tem aquela coisa de, ah, ó, contratei, chegou aí. Até porque é o seguinte, eu acredito muito nisso. Você tem o estilo de jogo. E você tem que contratar peças que encaixam naquele estilo de jogo. Não é se você contratar um bom jogador e acha que, ah, esse bom jogador aí contrata um outro bom jogador. Contratam 11 bons jogadores, isso não é garantia de nada. Não é garantia. Então, a gente tem esse processo de escolha que eu acho que o sucesso é isso aí. É humildade. E eu falei isso em dezembro. Falei, presidente, a gente apresentou dia 15 de novembro. E a gente conversando, né? Porque a gente tá dia a dia ali. Falei, presidente, com o seu Vitor, que é o vice-presidente, falei, ó, Futebol, a gente sabe que, às vezes, você faz tudo certo, né? As coisas não acontecem. Mas você fazendo tudo certo, tu tem a probabilidade de dar êxito é maior. Eu falei, eu tô encantado com esse time, com esses moleques. E a gente sabe que já jogou uma pré-temporada. Você ficar três meses e não ter um problema, os caras são muito profissionais, muito focados, cara. Pra mim, o sucesso maior é o foco que eles têm, cara. Porque numa competição como o Carioca, se você tem uma lesão de um jogador importante, acabou. Acabou, acabou. Não dá tempo de recuperar. E eu vou te falar, Vida Massa, eles são muito profissionais, cara. Vou contar uma coisa pra vocês. A gente ganhou da portuguesa. Aí aquela festa e tal. No outro dia, a gente não precisa nem falar nada. Ó, vamos focar no outro jogo. Os caras chegavam e parecia que não tinha acontecido nada. E eu olhava assim. Até o Getúlio brincou, né? Que o Fabrício fez umas treze defesas aí. Garrou pra caramba contra o Vasco. Foi falar com o Getúlio. Foi falar com o Fabrício. Falei assim, beleza, tudo bem? Obrigado. E tudo sério, cara. Sério pra caramba. Eu vi a matéria do menino saindo do jogo pegando trem. Ele, Fabrício, Fabrício, Fabrício. Não, metrô. Metrô. Tá no clínio. Mas assim, cara, os caras são... Aí o que acontece? Você tem o Bill. E a gente tem uma integração de comissão, cara, juntamente com a diretoria. Eu acho que isso funciona muito, cara. Não pode ter essa distância. Não pode ter essa distância. Claro que não pode ter uma interferência direta da diretoria com a comissão técnica. Mas a integração tem que ter. Você que faz esse papel? Eu faço o papel de integração como coordenador de jogador... Você é coordenador técnico, coordenador físico, coordenador tático, coordenador executivo, diretor financeiro... Pô, não. Aí é o Jânio... Não, mas aí o que acontece? O que a gente fala, né, cara? Clube pequeno, você é sempre promovido, né? Só não muda o salário. Mas os cargos vão... Pô, tu vai sendo promovido, cara. Só o salário que é o mesmo. Cara, ó, hoje tu chega lá, tu fala assim, ó, tu foi promovido hoje. Hoje você vai ser, sabe o quê? Hoje você vai ser meu auxiliar pessoal. Cara, que isso, cara? Mas eu tava ali fazendo... Não, mas hoje você vai... Ah, sabe o que você vai ser? Hoje, hoje você vai ser o coordenador do Sub-15. Ó, hoje você vai ser... Pô, e assim vai, cara. Vai acumulando. Vai acumulando. Só o dele que é o mesmo. Só o dele que é o mesmo. Não mais ninguém. Só o dele que é o mesmo. Cara, mas legal. E existe uma preparação, porque faltam... A gente tá gravando isso aqui, galera. Dia... Hoje é que dia? Dia 21. 21 deve ir ao ar... Terça-feira, né, Patrick? É. Próxima terça. Tem alguma preparação? Alguma parada diferente pra um jogo desse? Claro, não é um jogo qualquer. É um jogo que todo mundo quer jogar. Todos os moleques querem jogar. Tu sabe disso, né? Roberto Andrézinho. Não, ele certeza absoluta, porque ele sabe o que um jogo desse proporciona. Não, eu... No jogo com o Tubasco, eu brincava com ele, né? Falava assim aí. Ó, vocês vão ver 60 mil lá gritando, hein? Se apertar, se der dor de barriga, frieira, olha pra trás como eu tá ali dando tranquilidade pra vocês. Tiver ruim, toque em tudo. Toca pra lá, peró, que eu tô ali. Mas isso daí, tirando a brincadeira, cara, foi uma surpresa muito grata. Porque nós estávamos muito preocupados com o psicológico. Você sabe que conta muito. Claro, claro, pô. Se você pegar mais de 90% ali, não tinha pisado no Maracanã. E você pegar um Vasco da Gama com uma pressão danada. E aí a gente trabalhou muito lá do psicológico. A gente trabalhou muito lá do psicológico. E vou te falar, o primeiro jogo, eles me surpreenderam. Não só a mim, né? A comissão toda. Todo mundo, né? De uma forma, assim, muito positiva. Porque parecia que o Vasco era o Nova Iguaçu. Que personalidade do time. Muito. Então, hoje, não tem como. Favoritismo do Flamengo, não tem como. A gente... Hoje, assim, a gente tem que desfrutar do momento, cara. É isso que o Paulo falou. Vai ser momento, assim, que vai ficar marcado pra história dos filhos. Vai ficar marcado. Eles já entraram pra história. Se diverte, né? Se eu não me engano, o Nova Iguaçu, de 2017 pra até agora, 2024, no Carioca, foi o terceiro time que mais pontuou, cara. Foi o Flamengo, se eu não me engano, com 29. Fluminense, que fez 27, se eu não me engano. E o Nova Iguaçu fez 24. Caraca! 24 pontos. Então, assim, eu falei, vocês já são campeões. Mas, cara, hoje, agora, o Flamengo é mais do que favorito. O nível, o Sarrafo, subiu. Subiu. Muito. Muito. E o Duro... Aí eu até brinco, né? E outra coisa, não é só no campo. Vocês vão olhar pro banco e vai estar o Tite. O cara tava na Copa do Mundo. Duas. 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 Duas Copas do Mundo. Campeão do Mundo. Campeão do Mundo. Só não pode ficar querendo pedir pra tirar foto, hein? Espera acabar o jogo. Pô, espera acabar o jogo, pelo amor de Deus, hein? Não, e é verdade. Mas me surpreendeu muito positivamente também a tranquilidade do Bill, por exemplo, pra fazer o gol. Sabe que pra muita gente, quando a bola cai na cara do gol, o gol fica desse tamanho. Mas eu vou te falar esse trabalho que diretamente ali a comissão vem fazendo dia-a-dia, cara. Pra muitos é novidade o que o futebol com o Nova Iguaçu, mas aí que eu falo. Começou lá no dia 15 de novembro. E uma das coisas que a gente pede muito, né? E o Cal já jogou. Era um volante caçador. Mas é um cara que ama futebol, é um cara que... Então, assim... Pô, a gente fica puto da vida se o time não joga. Erra, mas erra jogando. E assim, eu vou até confidenciar. O primeiro jogo... Primeiro jogo... Primeiro não. O segundo jogo contra o Vasco, no intervalo, o Cal deu uma dura. Por quê? A gente marcou bem o Vasco. Não teve, assim, chance nenhuma. Só a bola cruzada, o chute de fora. Que a gente já sabia. O chute de fora. E é uma das coisas também que tem que parabenizar também toda essa equipe. Porque a gente analisa todos os adversários, né? E jogadores individualmente. A gente dá a receita, né? Mas aí, na execução, é com eles. E aí, o que que acontece? O Cal deu uma dura que nem ficou assim, pô. Tá zero a zero, os caras só bola aérea. A gente tá uma dura. Por quê? A gente marcou bem e fez isso aqui, pô. A gente tá jogando. A gente não tá... A gente tem que botar a bola no chão. Tem que sair com os agredivos, cara. E aí, tem que ter coragem, cara. Futebol, você tem que acreditar no teu potencial e coragem. E esse time é corajoso. Agora, né? Agora, a gente vai... Não sei nem qual bicho que a gente vai enfrentar agora. Porque é foda. Você vai falar que é, pô, pegar o leão, o rei da selva. Isso aí é um dinossauro. Não sei qual. Não sabe que bicho é esse. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas é gostoso. É só de desfrutar os moleques mesmo. Isso aí. Os únicos, não. O único. O único. É verdade. O único gol que o Flamengo tomou... É verdade. No Brasil, foi esse. Porque o outro gol que tomou foi contra o Orlando lá nos Estados Unidos. O nome de todos. Mas isso mais eu vou te falar, é o que a gente está passando para eles. Desfruta, coragem e sonho. Sonho? Sonho não é impossível. Não é pecado você sonhar. Claro que não. A pessoa, se não tiver sonho, cara. É uma pessoa morta. E quando você conquista um sonho... É o que eu falo. Vocês são culpados. Vocês estão fazendo a gente sonhar, cara. É isso aí. E você conquista um sonho... Desde quando a gente começou a trabalhar, no dia 15, a gente começou a bater nessa tecla com eles. Ó. Vamos sonhar alto. O nosso primeiro objetivo. O quê? É a gente ficar na primeira divisão. Porque não adianta você já pensar lá na Copa do Brasil. Não. Pé no chão, humildade. A gente diminui o investimento. A gente sabe que vai ser difícil. Porque a gente sabe. Não adianta você pensar. Ah, eu estou na Copa do Brasil. Tu vai pensar na Copa do Brasil? Tu cai. A gente tem exemplo. O Resende. O Resende. O Aldax. O Aldax. O Aldax. O Camila no passado fez tudo e caiu. E agora está na... Caiu para a 2. E está no Brasileiro, da Série D. Faz o quê? Sem dinheiro? A própria portuguesa. O Volta Redonda, que ficou naquela dúvida de Série C. Então, assim, o que acontece? Quando a gente conquistou, eu falo, pô... Tu vai vendo. Vai subindo. Degrau, pô, degrau. Quando viu, vem. Agora a gente não cai mais. Pô, pegamos os 4 primeiros jogos e foi 3 grandes. E aí você... Eita, então já... Isso foi bom demais. É, mas bom porque falar depois é forte. É, eu sei. Porque é sempre... O Sam tem essa tese. Já trabalhou muitos anos com times de menor investimento. E ele... É sempre melhor pegar os caras o mais cedo possível. Porque eles não estão preparados fisicamente como você está. E hoje em dia, então... É que hoje em dia... Colocam o time... Alguns do time alternativo. Alternativo. Não é demérito. Mas isso não é pra demérito. Não é demérito. Asal deles. Problema deles. Nova Iguaçu, Madureira. A portuguesa não tem nada com isso. Mas aí... Mas aí vamos lá. A gente pegou o Flamengo com o time alternativo. Fluminense com o time titular. Vasco com o time titular. Pô, vocês bateram 3 vezes no Vasco. O Vasco foi. Uma empatou e ganharam duas. Ganharam duas. Isso aí. Vasco com o time titular. O Botafogo com o time titular. Então o único time alternativo que a gente pegou foi o Flamengo. Foi o Flamengo. Foi o Flamengo. Só que... Eu sei que no futebol, sim, ele não existe. Mas se você for ver. A gente jogou o Flamengo. Lá foi fora. Foi fora. Não, o primeiro jogo nosso foi Flamengo. Não, o segundo jogo foi Flamengo. O primeiro jogo nosso, nossa estreia, foi contra... Deu amnésia agora, hein? O primeiro jogo foi... Foi... Botafogo, o Vasco. Acho que foi Vasco. A gente pegou o Clássico, foi Vasco. Depois pegamos o Flamengo na segunda rodada. Eu tô imaginando. Toma duas porradas aqui, aí pega o Bangu na terceira rodada, aí Bangu. Depois tu sai contra o Fluminense. Não, é verdade. São quatro jogos foda difíceis. Muito difícil. Muito difícil. Então, assim... Mas eu também concordo. Assim, eu prefiro pegar os grandes. E desses 12, vocês fizeram... De qual? Desses 12 pontos? Desses 12 pontos a gente fez... Ganhou o Botafogo. Não, empatou. Empatou o Botafogo. Empatamos o Botafogo, perdemos... Ganhamos do Bangu. Ganhamos do Bangu. Ganhamos do Bangu. Ganhamos do Vasco e empatamos com o Flamengo. Com o Flamengo. Dos 3... 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 Isso é coisa pra caramba. Muito, muito. Isso aí dá uma sacudida, né? Dentro do cenário do Rio de Janeiro, porque é o Tostão contra o Milhão. E aí... Hoje a gente tá falando aqui... Antes de começar a tua entrevista, a gente já viu que caiu o diretor do Vasco. O Matos caiu. O Matos caiu. Foi demitido. Chegou agora, né? Entendeu? Olha... Porque... Você para... Peraí. Como é que um time com a folha de 250 mil, 300 mil... Tá ganhando um com a folha de 3 milhões? Que um jogador ganha 250. Mas aí... Entendeu? Mas aí que eu falo. Tem algo de errado. Tem algo de errado. Porque eles fizeram um trabalho. Começou lá em novembro. Tem algo de errado que aconteceu. Mas tem que ter paciência também. Claro. Porque não tem... Não é caça às bruxas. Não, não. É muito mérito. É muito mérito de quem tá ganhando. Mérito deles. Mas sabe o que acontece? No futebol, às vezes, cara, não são todos. O que me deixa um pouco chateado é que a gente já esteve lá do outro lado também. Então, assim... É esse demérito que, às vezes, as pessoas querem colocar, cara. Estão colocando o demérito do Vasco. Do Vasco e não mérito do Vasco. Gente, como que você vai contestar, cara? Como que você vai contestar? A gente, nos 12 jogos da fase classificatória, 12 jogos, a gente ganhou nove. A gente ganhou nove jogos. Empatamos um e foi... Não, empatamos dois e perdemos um. Só perdemos para o Fluminense. Empatamos com o Flamengo e Botafogo. Como que não tem mérito? Claro, muito. E foi o que eu falei antes, como que, desde 2017, só as três equipes que pontuaram mais no Campeonato Brasileiro foi o Flamengo, agora com 29, depois foi o Fluminense com 27, e o Nova Iguaçu, agora, com 24 pontos. Então, assim... E aí, é isso que você falou. O nego, foca muito. Aí começa a caçar as bruxas, né? Não, é verdade. E o trabalho do Vasco está sendo bem feito, né? Desde o ano passado, a gente acha. É... Posso falar? Deve. Fazer umas perguntinhas para o André aqui, que... Patrick, é Miguel? Você que fez ou é da galera mesmo? Fazer umas perguntinhas aqui para o André, porque... Dos laços. Esse episódio é um oferecimento de quem, Anselmo? First Class Home. A maior rede de cama, mesa, banho e sonhos do Brasil. Megashopping. O melhor shopping da Baixada Fluminense. Isso. Estilo Nova York. BS Atelier. A maior empresa de venda de material fitness, roupa fitness feminina. Da América Latina. Muito obrigado. A casa agradece. E conteúdo visual. A maior empresa de conteúdo audiovisual do Rio de Janeiro. Isso. Que é isso, garoto? Só está atrás da Rede Globo. É isso. Ó. E por pouco, por pouco, por pouco. Não por pouco. Eu não vou fazer a pergunta do Andrézinho, não. Eu vou fazer... Do Patrinho, eu vou fazer a minha. André, na vida de atleta, sente falta de alguma coisa? Cara. Eu acho. O jogo. O jogo. Jogo? Está em campo. Está em campo jogando. Jogo. Treino, não. Não, treino é chato. Quem fala que gosta de treinar está errado. Gelinho depois do jogo. Não, mas eu vou te falar. O jogo mesmo, mesmo perdendo o jogo, cara. Jogar. Jogar, 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 cara. Jogar. E o que você não sente falta na vida de jogador? Vou te falar, cara. Pô, concentração, cara. Concentra. Concentração. Vou fazer mais uma, hein, Patrick? Posso falar o porquê de concentração, cara? Não. Claro que pode. Porque é o seguinte, né? Depois que eu fui para a Coreia, a China, e até aqui no Brasil, quando o Oswaldo chegou no Botafogo também tentou implementar isso, né? Porque às vezes, cara, você fica muito tempo, cara, em concentração. Eu sei que culturalmente é foda também, né? Se soltar alguns guerreiros aí, né? Mas, cara, eu acho que se você tem clubes que tem quase 60 jogos, cara, pô, tu imagina quanto tempo tu fica dentro de uma concentração, cara? Alguém falou aqui que ficou concentrado 200 dias no ano. É muita coisa, cara. Foi recente. Alguém falou que concentrou 200 dias no ano. Mais da metade do ano. Quem foi? E aí, sabe por que que eu falo isso? Porque, assim, às vezes você fala concentração é para o cara dormir bem. Zinho. Zinho, falou isso? É para você dormir bem. Não foi o Zinho, não. Anselmo não é parâmetro esse, não. Não foi o Zinho. Não foi o Zinho. Foi o Zinho. Anselmo não é parâmetro. Não é parâmetro. Anselmo pegou a época do voando do... Anselmo não é parâmetro. E outra coisa, tem treinador que... A gente pegou isso. Tem treinador que gostava de concentrar dois dias antes, cara. Teu pai, Celso Ruti. Isso aí gostava de concentrar uma semana. Boa noite. Espero que seja boa noite. Bruço pra cara. Espero que seja boa. Espero que seja boa. Gurupor, pela mãe dele. Eu lembro do Ailton. O que mais me irritou no mundo foi? Porra, dois. Mais do que eu pensei, Gusmão. E olha para me irritar mais do que eu pensei. Tinha que ser brabo. Na época do PSU eu estava na... Estava já... Zen, zen. Eu lembro do Ailton no Grêmio. Com o Filipão. Que concentrava depois do jogo. Terminava o jogo. Você era obrigado para a concentração. Jantar. No dia seguinte. Treinava. E aí que tinha a tua folga. Mas aí... Por que eu estou falando isso? Porque hoje o cara é mais profissional. Ah, o cara vai sair. O cara não vai sair, cara. Tem torcida. Hoje em dia tem celular. Ah, o cara vai... Gente. Ah, o cara tem que descansar. Agora, time de menor investimento. Aí eu vou contar uma logística. Porque às vezes o nego não sabe, né? Onde passa o sucesso. Porque são vários fatores que faz para você chegar onde a gente chegou. A gente foi jogar em Brasília contra o Vasco. De quarta-feira. Viajamos segunda para Brasília. Ó, jogamos domingo aqui no Rio. Viajamos segunda para Brasília. Jogamos quarta-noite contra o Vasco em Brasília. Saímos... Depois do jogo, pegamos um ônibus. Leido. Fomos para Uber... Desculpa. Jogamos em Uberlândia contra o Vasco. Acabou o jogo na quarta. Fomos para Brasília de ônibus. De Uberlândia para Brasília. Pegamos o Botafogo no sábado. Voltamos no domingo. Chegamos no domingo. Treinamos. Foram para casa. Na terça-feira estava concentrado de novo. Então, assim, é complicado. E nesse país você não concentrava? E a gente não concentrava. E você viu que não mudava... Não mudava. Não, eu não vou te falar. Eu vou te falar. Cara, tu ia para o jogo até mais... Porra, mais feliz. Mais porra, mais leve. Mais tranquilo. Mais tranquilo. Chegava na hora do almoço. E se você for pegar na Europa... Os maiores... Você que é um jogador europeu, você já jogou lá? Só concentra se for fora. Se for fora. Em casa, você chega na hora do almoço. O jogo for à noite, fica lá. Quando o jogo é de tarde, você vai para o café da manhã. Vai tomar o café da manhã. Se o jogo for à tarde, você chega na hora do café. Eu acho que é uma coisa que o Oswaldo implantou lá no Botafogo. E eu acho que deu certo. E a última aqui. Um sonho que o futebol te ajudou a realizar? Um só, cara. Não, um só. Um só. Um só, cara. Caramba. A casa própria foi mesmo. Foi. Isso entrou em que lugar? Em que lugar entrou? Tu ganhou o teu primeiro... Ah, vou falar quando. Aquele bichinho da Copa dos Campeões que você não deu um chute. Pô, essa história eu tinha esquecido, cara. Eu e Bahia. Ah, eu vou esquecer. Pegava o dinheiro. Ah, o Silvio Sampo falou, estamos ricos. Eu lembro quanto foi o que a gente ganhou aqui. Fora o que a gente ganhou lá. A gente pegou uma pratinha aqui na bucha. Eu tinha esquecido, cara. Essa história é boa. Essa história é boa. Cara, essa história é boa. A gente foi para a Copa dos Campeões. E... Porra. Por isso que eu falo. Eu sou muito privilegiado de ter alguns padrinhos, né? Alguns pais. Nadão é um deles. É o cara que começou, depois veio Beto, Atirso. Boa. São pessoas assim que me ajudaram demais, cara. O Pet. O que aconteceu? Foi para a Copa dos Campeões. 23 jogadores. O novo, né? Pô, mas... Tava o Pet. Aí o Iranildo no banco. O Iranildo chupava. Tava? Não sei. Acho que o Iranildo... Tava, tava. 2001. Tava. O Iranildo tava. Tava o Pet. A primeira Copa. O Meia tava. Aí eu falei, pô, eu... Zagalo foi, eu vi meu nome. Eu falei, meu Deus. Eu e Bahia. Eu e André Bahia, meu irmão. Pô, isso aí é cínico, hein? Vaselina danada. Pô, aí nosso time, pô. Mandão, o Juan. Timasso, né? Gamarra. Gamarra. Beto. Beto. Olha só, Calendo, Ávila, Jorginho. Reinaldo. Rei. Pô, aí... Cássio. Reunião pra discussão de bicho. Reunião. Pô, esse time é o time dos vaselinos. Dos vaselinos. Cássio, Rei, Andrezinho. Porra, aí o Edilson. Tava o Edilson. Edilson. Edilson de um lado e Pet, né? Os dois se amavam, né? Aí os caras começaram a discutir bicho. Eu lembro que, porra, tá eu e Bahia, né? Nós dois no quarto, né? Discussão de bicho. Se for proporcional, o jogo vai ser uma alemã, a gente vai entrar no jogo. A galera entender. Proporcional. A galera não entende. Proporcional é o quê? Normalmente no bicho, ganham os onze que começam. Relaxa. Os onze que começam. Depois, os três que entram, ganham o bicho integral. Quem não entra, a Mayara tá aprendendo. Quem não joga, ganha metade. E quem fica de sobreaviso, que era o caso deles, que antigamente eram só dezoito no banco, ganhava um pouco menos do que a metade. Mas a galera sempre botava um dinheiro pra ficar metade. O Jânico que gosta, né? Quando ganha assim, o Jânico fala o pé é pepé, né? Quem ficava sobreviso não era o pé é pepé. É, mas nessa acaba dos campeões, não. Aí eles discutindo o bicho, aí tinha o Clemer, né? Clemer e o Júlio. Clemer e o Júlio. Aí eles discutindo. Porra, e o Edil, não. Tem que ser, pô. Quem jogou, cem por cento. Quem entrou, pô, cem, cem, é setenta e cinco. E quem tá no banco e não entrou, cinquenta. E, pô, e os que estão de sobreaviso pegam aí quinze. Tá ótimo pra quem... Ratatá, a galera fazia ratatá. Ratatá pra dar pro... Dá pra dar pro... Porra, e o Pet, não, os caras tão aqui com a gente. Pô, Fernando, Juan, os caras, não, tem que ser igual pra todo mundo. Pô, vamos tirar, vamos todo mundo igual, quem tá de sobreaviso. E aí eles gritavam, pet, pet, pet. Porra, o quê? Porra, eu, porra, falei, meu Deus do céu. Cara, quer que eu lavo, porra, o tênis de você? Leva a chuteira? O quê, cara? Só sei que foram pra votação. Porra, e os caras... Não, não. Por isso que eu falo, eu tive vários... Ganhou o pet. Porra, e os caras aí, depois os caras zoando. Porra, a gente tomando pressão no São Paulo. Falei, você não tem noção, mas a gente tava lá em cima torcendo demais. Pra fazer. Comeu, moaí, você não tem noção o quê? Porra, a torcida do Flamengo podia estar ali, ó, 50, 60 mil pessoas, mas eu e o Bahia, porra, fizemos uma festa, mas ninguém torceu mais que eu e o Bahia. Não, e tu chegou lá, foi pro banco ou nem pro banco? Foi, foi, foi. Foi pro banco. Porque o Bahia quase jogou. Eu joguei três, aí o Gamarra chegou, aí eu saí, o Bahia deu uma velha esperada. Vou pro Bahia, vou pro Bahia. Fala do Bahia, porra. O Bahia, cara, eu falo pra ele, eu falei, meu irmão, nunca vi igual, cara. O Bahia é o cara que, assim... Mais jogou, né? Caía tudo no colo dele, lembra? Porra, teve um que ele não ia jogar o Fernandão, e eu falei, Bahia, esse teu tambor aí tá foda. E as contusões, era tudo... É verdade? Porra, era tudo... Sabe o que ele tinha? Cega aí, meu vovó. Porra, aí o Juan sentia. Aí, porra, aí eu... Um sim. Eu falava, caralho, Bahia, tudo tá caindo no teu colo, cara. Ele era o peixe piloto. Já viu o peixe piloto? Que fica aqui no colado do tubarão? O tubarão não consegue engolir a presa toda? Meu irmão, aquela voz cínica dele, né? Aquela cara de... Pô, aí ganhamos o bicho igual, cara. E os caras, porra, a gente ralou pra cara. Nunca ganharam dinheiro tão fácil. Não, nunca ganhamos dinheiro tão fácil. Não, nunca ganhamos tanto dinheiro. Não, e era dinheiro mesmo. Era dinheiro depois que passava de fase. E quando a gente chegou aqui, veio... Uma pancadinha de leve aqui. Uma pacoteirinha e tudo o dinheiro. Que você não pegava o dinheiro depois que descontava no imposto. Depois que descontava no imposto. Era isso mesmo. Pô, e aí... Por isso que eu falo, respondendo a tua pergunta. Cara, e a gente morava na periferia e tal. E eu subi com 16. Só que, cara, eu via jogadores da minha idade. Só que eu já tava no profissional. Só que eu já via nego de carro. Eu falava, pô, tu acha que eu não queria ter o carro? Via nego de cordão. Claro que eu queria. É o que eu tô falando. Foi o Rondinelli e nunca deixou. Tu não vai comprar carro. Tu não vai usar cordão. Tu não vai fazer nada. Enquanto tu não der uma casa própria pra tua mãe. Depois que der a casa própria tua mãe, aí, sente realizado. E aí, quase maté a velha. Eu fico até emocionado. Que foi até no Natal, cara. Falei, mãe, vamos passar o Natal na casa ali do tio do Rondinelli e tal. E o Rondinelli preparou tudo. A gente já tinha comprado geladeira. Pô, mobiliou a casa. Tu não mandou fazer um exame nela antes, não, cardíaco? Porra, não, cara. Porra, não pensei nisso, cara. Claro que não sou, porra. E aí, porra, e aí, porra, aquela mesa de Natal, aí, né, com os sobrinhos e tal. Minha irmã e meu pai. Ai, que melhor, mas cadê o Rondinelli? Então, gostou, mãe? Porra, esse quarto, olha esse aqui. Nossa, que cara, tal. Aí, eu falei, ah, vamos comer, vamos beber. De meia-noite, falei, ó, tô machado na casa da senhora. Porra, eita, né? Que horror, velho. Ai, vai chorar amanhã. Mas foi verdade. Então, não tem como não ser o mau título, né? Não sei isso, não sei isso. Acho que a gente não tinha sido melhor respondido com essa pergunta. Certo. Não é não, doido? Podia ter matado a velha. Só faltou, sabe o quê? Só faltou, sabe o quê? Eu tô aprendendo com o GV. A roupa de cama, cê da first class. Mas agora eu tenho certeza que o Andrezinho vai na first class. Como você que tá aí, se tá vendo no celular, você pode entrar no site depois. Mas o QR Code tá do lado esquerdo, né, Patrick? Do lado esquerdo. Ah, tem o QR Code em algum lugar por aqui. Vai no QR Code ali. Tem um monte de coisa legal na first class pra vocês também. E não se esqueçam, não se esqueçam que a first class é o quê, bandido? Primeira rede de cama, mesa e banho do Brasil. Você é muito feliz do Brasil, do mundo. Primeiro, do Brasil. Eu não falei que é a maior, a maior do mundo. Mas é, você é muito sinistra. Fechamos, Patrick? Fechamos. Irmão, chega, vamos falar de tu agora, de coisas... Dificuldade na Coreia. Chegou. Chegou. Porque assim... Porque tu... Eu lembro, gente concentrado, tu era meio um nhenhenhen pra comer, que eu te sei. Não, André... Cara, eu nunca... Não comeu cachorro lá? Porra. Andrezinho. Enganado. Enganado. Andrezinho comia, sabe o quê? Ele botava arroz, feijão... Ele tirava o caroço? Não, não, não. Ele pegava em molho rosê. Molho rosê, é verdade. Cara, ele... Aí... Lembra disso, entendeu? Porra, que isso, cara? Aí, vou te falar. Tá maluco, meu irmão, vou lembrar disso. Aí, Andrão, ele sai... A gente no hotel... Coisa que nem eu lembrava, ele lembra, cara. Pô, percentual, Andrezinho, magro, caramba, forte, magro, não forte. Percentual dele, altão. Mas por que era? Molho rosê. Um pote de molho rosê por concentração, pô, nunca vi. Arroz, feijão, bife e molho rosê. Você sai de São José do Rio Pardo. Nunca tinha visto aquele molho, nem na TV, aquele molho. Pô, tudo que eu pegava era aquele molho rosê. O sal do Big Bob, né? Pô, bolho demais. Com molho rosê. Tudo que eu comia era molho rosê, cara. Salado, molho rosê. Tô mentindo? Não, verdade, verdade. Pô, eu tinha esquecido esse detalhe. Agora, vamos lá. Na Coreia, dificuldade na Coreia. Chegou na Coreia, sauda aqui. Achar o molho rosê. Pô, é essa aí. A maior dificuldade, achar o molho rosê. Até a carne do cachorro ia ficar boa. Foi boa, cara. Pô, tentei levar na mala, mas ficou preso. Não, não, pando. Pô, gente, você com 20 anos, cara. Ó, você bicampeão do mundo, bicampeão sul-americano, campeão da Copa dos Campeões, campeão carioca 2004, promessa do Flamengo, foi pra Coreia. Ia. Assim, normalmente, isso ia ser ruim pra ele. Foi foda, mas como é que o clube, né, direciona pra esse caminho? Por quê? E aí foi aquilo que eu falei, né, eu e o Adriano e tudo. E o que é que a gente pegou, né, essa fase, o Flamengo tá numa fase muito difícil. Eu, eu, né, eu, Alessandro, o próprio André Bahia, o próprio Adriano. Eu lembro que saiu até uma matéria pejorativa, né, no jornal, aí que a torcida tava falando que tinha que, tinha que mandar embora todo, todo mundo que começava com a Alessandra, Adriano, Andrezinho, André Bahia. Caraca. Eu tenho essa matéria até hoje. Então, assim, né, e nego vaiava, nego fazia aquilo. E a carga, né, a pressão, vinha tudo pra cima da gente. Que era a prata da casa, novo. E, e pintou assim. Assim que ano? 2004? É, 2004. 2003, 2004. Foi até que 2004 perdeu a Copa do Brasil. Você já tinha ido? Não, já tinha ido. Eu fui depois do Carioca, a gente foi campeão, eu fui. E, o que que aconteceu, né, pintou uma proposta e o Abel, né, era o Júnior e o Abel, né, o Capacete, era diretor, e eu tava sendo muito pressionado, né, e eu não tava tendo mais a tranquilidade, não tava tendo paz, e tinha algumas propostas aqui do Brasil, mas nada de poder sair do Flamengo, e a Coreia tava realmente, né, no melhor momento da Coreia. O Nádiz era artilheiro, o Nádiz foi artilheiro, fez aquele, fez acho que 3, 4 gols contra o Palmeiras, aquele 7x1 lá do Marcão, e o Mota tava no Cruzeiro, foi pra lá. O Nádiz tava artilheiro, então assim... Os caras te convenceram assim? Como é que os caras... Não, pra você ver, né, por isso que eu falo, tudo na minha vida aconteceu muito precoce, mas Deus sempre falou, falou, vai por esse caminho, porque assim, os caras vieram aqui no Brasil, eles queriam um meia, eles queriam porque queriam um meia, pro lugar do Julinho, jogou no Botafogo, um meia. E eles vieram pra ver dois jogadores, olha só, que um era o Moraes, que tava começando, que tava no Vasco, que tava muito bem, assim, e o outro era o mais experiente, mais velho, o Fábio Baiano. Só que o que aconteceu? Lembro como se fosse ontem. Eles foram jogar, eles foram ver Vasco no domingo, e o Moraes jogou, o tempo foi bem, e foram ver na quinta-feira Flamengo e Bangu, na Bariri. E esse jogo, eles estavam vendo, não sabiam, foram pra ver o Fábio Baiano, e eu fiz gol, pô, e fui bem pra caramba no jogo. Novo, mentira, os caras falaram, pô, quer aquele neguinho da perna torta. E aí, e aí juntou, tipo, o último agrada, o Flamengo viu uma oportunidade também, um Rondinelli, né, juntamente com o Jorge, né, que era o meu empresário. Ele viu que era o momento de eu sair, até porque financeiramente era uma coisa muito boa, e eu precisava respirar outros ar, o Abel foi um cara que me convenceu a ir, e uma história engraçada, o Abel falou pra mim, falou, ó, tu joga pra caramba, mas tu tá pressionado aqui, tu é muito novo, vai, pega esse dinheiro, vai fazer teu pé de meia, eu não sou maluco, eu já falei pros caras, a gente vai trabalhar junto de novo. Caraca, que profetizada boa que vocês vão entender daqui a pouco. E aí eu chego na Coreia com 20 anos, imagina, tu chega na Coreia com 20 anos. 20 anos fazendo o que a gente fazia aqui. E lá, e lá, e lá, e lá, e aí o seguinte, e lá, eu falava, meu Deus, eu não sabia falar nada, e aí a hierarquia, pra tu ver, o que eu passei no Flamengo foi uma escola pra não passar lá na Coreia, porque na Coreia eu apanhava. Foi pior do que você chegar 9 anos no Flamengo. 9 anos no Flamengo. Foi pior. Porque na Coreia, a hierarquia era muito diferente do que aqui no Brasil. Aqui a gente respeitava, os mais velhos também, pelo menos eu não peguei agressão nenhuma na Coreia. A massa sabe disso. Eu peguei o treinador batendo no velho. Tira os estrangeiros, aí... Não, eu peguei... Qual do jogo anterior. Mas o Andrezinho, porque tava lá com 4 anos. Não, e aí tem várias histórias, cara, na Coreia. Porque eu fui pro Pornhub Steelers, né? E o Julinho, que era o... E a Coreia tava... 2004, tava recente, né, cara? A Copa do Mundo de 2022. 2002. 2002, desculpa. 22 não, 2002. Então foi Coreia-Japão. E a Coreia foi o terceiro lugar numa Copa do Mundo, cara. Pô, inacreditável. E o auxiliar do treinador da Coreia era o segundo treinador nosso lá no Pornhub. E a hierarquia começava com ele. Ele era o treinador ou era o auxiliar? Ele era o auxiliar que mandava mais pro treinador. Isso que eu ia falar, pô. Do jeito que você falou... Não, porque na Coreia não tem essa de... Ah, o auxiliar, eles não falam auxiliar. Tem dois treinadores. A ver o segundo treinador manda mais que o primeiro. Então, entendi. Entendeu? E aí, o que que aconteceu? E aí, com essa hierarquia... E eles... Pô, eles abusavam muito, cara. Os coreanos. E eu com 20 anos... Pô, você garoto... Sobrava tudo pra mim. Só que eles... Eles não sabiam que eu tinha passado pela escola do Flamengo. Pô, eu falei... Ah, não, não, não. A camisa é da mesma cor, né? Camisa é da mesma cor. Verdade. Da mesma cor, pô. É, é, preto e vermelho. Preto e vermelho, da mesma cor. E aí, eu... Numa distância assim, cara. Tinha aquelas máquinas de café, né? Pô, eu tava mais ou menos no CT. Pô, eu pegava 80 mesmo. Porque eu sei que num lugar grande. 70, 80 mesmo. E o cara ficava me olhando. Assim, estrelas. Aí eu, Rogério Pinheiro, Zé Carlos, Zé do Gol. Zé do Gol. Que bom que tinha os... Tudo no teu time. Tudo no meu time, no Pohang. Só que os caras, né? Bem mais velhos. Bem mais velhos. E aí, sentado. E eu não falava nada. Tinha um intérprete. O cara só... Pegar, não precisava nem levantar. Pegar o copo e fazer assim na máquina de café e pegar o café. Ele ficava olhando, ele olhava. Tá, barra. Come here, come here. E eu, pô, falei... Esse cara não vai fazer isso comigo, cara. Fui a primeira. Fui a primeira. Pegou o café pra ele. Give me coffee, give me coffee. Me dá um café. Vai o Andrezinho lá. Coreano. Coreano. Vai o Andrezinho lá. Toma um café. Suga, suga, suga. Vai o Andrezinho adoçar pra ele. Voltava. Falei, Micael. Falei, esquece, hein. Não, não, não. Aqui não vai arrumar problema. A segunda vez... Aí entrou a escola, né? Entrou em prática o que eu passei lá no Flamengo. A experiência. A segunda vez que ele foi pedir o café. Caminho, caminho. No, 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 no. Eixi. Aí começou a xingar o coreano. Xibalou. Xiquiá. E tá, deu um tapa na mesa. Sorry, sorry, prof. I do speak English. Aí eu comecei e ganhei ele. Todo mundo começou a rir, tá? Enfim. Aí eu já mandava o outro coreano pegar. Mas teve várias histórias. E você foi muito feliz na Coreia, né, cara? Pô, demais, cara. Demais. Porque eu sempre... Eu ficava muito, muito assim... Puto, chateado. Porque, cara, eu sempre, na diversidade, eu vi o lado bom, cara. Porque na vida é isso aí, cara. Pô, se ele tá te dando um limão, cara, faz uma limonada. Bota açúcar e bota vótica. É isso aí. Não, mas é verdade. Ele botaria vótica. Porque, o que que acontece, né? Tem jogador que já foi pra Valência e falou que não se adaptou em Valência. Tem jogador que já foi pra Milão. Como é que o cara não vai se adaptar em Milão? Lá na Coreia, um frio danado, com 20 anos, comendo cachorro. E os caras reclamando de Valência, gente. Tu comeu o cachorro? Comeu o cachorro. Enganado, cara. Na concentração. Tem várias coisas. Pô, na Coreia, eu cheguei na Coreia. E eu falei assim, pô, eu e o Jorge, né? Fomos assistir a apresentação. Fomos assistir um jogo. Levou a gente pro camarote, lá do Porranho. Vai aqueles governadores, tá? Tem camarote assim, de vidro, né? Na frente. Só que eu tava com o Jorge lá, no outro camarote. Aí veio um intérprete. Aí eu fui no campo, né? Fez a apresentação, aquela coisa toda. Eu subi. Estádio lotado. Então, prefeito, lá de Porranho. Aí o intérprete vai e me chama. Aí tava a comitiva toda do clube. Aí chego no camarote. Porra, o Jorge sabe disso. Eu entro com o Jorge e o intérprete, o Micael. O intérprete. O presidente vai e fala pro intérprete. Pega uma bola lá. O cara vem com a bola. O presidente pega a bola assim, parece assim, ó. Tá, bá, tem que fazer isso aqui, ó. Juntou com a quebrou-vida. Falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Se eu fizer isso, eu me demite. Cara, eu falei, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Dentro do camarote. Dentro do camarote. Pegou com o vidro aqui, ó. Pô, com o sapato social. Aí eu falei assim. Catada, foda. Tava, é. Porque o Jorge e o Porranho era o clube da siderúrgica. E o estádio era pertinho da Poxco. Isso aí. Que era um dos maiores compradores de minério do Brasil. De minério, é. Tem uma parceria de mais de 30 anos. Aqui em Fortaleza também, né? Eles têm uma siderúrgica em Fortaleza. Tem aqui em Fortaleza, isso aí. Onde o Micael tá trabalhando. Micael veio trabalhar aí. Ele tá aí, falou com ele também. Falei, falei. Falei com ele também, Mipo. Muito gente boa, muito. Gente boa. A gente lembra do nome. E, ó, tem várias histórias. Tem uma também muito boa. Chega aí, tem. Tinha um funcionário do clube, né? Que hoje virou diretor. Que ele era o cara que dava assistência pros estrangeiros, né? Pra família dos estrangeiros. Essas coisas todas. Aí, pô. Fiquei no hotel. Não, não. Vamos ver o apartamento. O apartamento, né? Grande. Onde, bom. Um bairro. Um condomínio onde tem muitos estrangeiros. E aí, pô. Vamos sair pra comprar. Uma mobília. Sai, pô. Eu, o Jorge. E esse cara. Mug. Eu tô com um carrinho, ele tá com outro. Eu coloco uma TV, ele coloca outro. Pô. Coloco um micro-ondas e coloca outro. Pô. Encheu os dois carrinhos. Fez pedido de sofá. Fez pedido de uma... Passou o cartão corporativo do clube. Pô. Chegou na hora. Ele falou assim. Não, não. Isso aí é teu. Isso aqui não. Isso aqui deixa no carro. Isso aqui é meu. Cara, eu vou tudo pra ele, cara. Você até chegar lá e o presidente... Pô, esse... Esse neguinho, esse brasileiro aí. Pô, ele é folgado. Ele gasta pra caralho. Cara, acabou. Cara, acabou. O coreano é bandido, cara. Coreano é... Esperto, cara. Só o olho que é fechado. Enxerga, enxerga bem, cara. E tu foi o melhor jogador no teu primeiro ano, né? No meu primeiro ano eu fui... O clube... É... Ficou... Tava 18 anos sem chegar à final. Chegamos à final. Eu fui eleito o melhor jogador. Ganhei prêmios. Né? Individual. E... E eu tava emprestado. Ah, tu era emprestado ainda? Prestado. Aí os caras que, pô... Quiseram até dar uma volta, né? No Jorge. Vieram dar uma volta. Vieram aqui no Brasil. Sentaram aqui com... Na época... Volta aqui, eu acho. Provavelmente. E pegaram a assinatura. Já fecharam o contrato. A venda, já tava tudo certo. Mas não tinha falado nem comigo, nem com o jogador, nem com o Jorge. Aí foi uma briga e o Jorge bateu o pé. Enfim. Aí eu fui comprado. E pra tu ver... 2000... Isso foi 2004 pra 2005. Nesse período ficou, se eu não me engano, até... 2010. Se eu não me engano. O único jogador que tinha sido vendido nesse período todo era eu. Pro Flamengo. Que loucura. André, e como é que tu foi pra tu vir pro Inter? E aí o que aconteceu, né? Mas por que que tu assim... Eu tava... Foi o Abel. Com 20 anos, né? Aí eu fiz esse campeonato. Aí o porranho que me comprou. Aí um dinheiro muito bom, claro. E já tava adaptado, né? Já tava com muita moral com o treinador, com a comissão, com o torcedor. Até hoje eu recebo mensagem. Tive visita de coreanos que falam com o melhor estrangeiro que jogou no porranho que fui eu. Isso é gratificante. E em 2007, eu fiz contrato de três anos. 2005, 2006 e 2007. E pra renovar, eles queriam que eu renovasse e tinha outros clubes querendo. Só que na época, mesmo que o teu contrato tá acabando, o clube tinha direito. Lembra disso, né? Lembro. É vida massa. Tinha um direito lá na federação. Lá na federação, porque era diferente daqui. Por exemplo, acabou o teu contrato, tá livre. Não. Você tinha que ficar, se eu não me engano, um ano sem jogar. Você não podia ir pra outro clube lá. Você não podia ir pra outro clube. Lá na Coreia. Lá na Coreia. O outro clube tinha que pagar uma indenização. Uma indenização. Isso aí. O clube lá coreano. Se protegiam. Se protegiam. Isso mesmo, isso mesmo. E aí, né? Acabou que eu falei assim, pô... Tá na hora de eu voltar. No Brasil. Por quê? Eu confiava no meu futebol. E eu queria mudar a forma que eu saí do Brasil. E foi quando o Abel aí que tá... O Abel tava no Inter. Tinha acabado de ser campeão do mundo. Em 2006. Sim. E o Fernando Carvalho queria me levar em 2002. Que ele já tava acompanhando tudo, né? A gente deu uma pancadinha neles lá. Isso. O Cássio tava lá. O Baianão. Primeiro jogo do brasileiro. Primeiro jogo do brasileiro. O único jogo que a gente jogou bem. O único jogo que a gente... Mas aquele ali serviu pro Fernando Carvalho me olhar. Enfim... Tu fez gol esse jogo? Fiz, fiz gol. Né? O Artício Felipe... O futebol é mentira, né? A gente deu 3 a 0 no Inter. 3 a 0 no Inter. No Beira Rio, né? No Beira Rio. Quase caímos. Quase caímos. Verdade. Alegria de pobre dura pouco, cara. E aí, o que aconteceu? E o Abel, junto com o Fernando Carvalho, falou... Não, a gente quer ele. Agora, aí tu imagina. Tu fica... E tu veio livre? 4 anos, 4 anos, na Coreia. Sai do Flamengo da forma que tu saiu. Vai ser voltar pro Inter. Acabou de ser campeão do mundo. Acabou de ser campeão do mundo. Tu vai trazer um... Entendendo? Lembro com o Fernandão, Nilmar. Time arrumadinho. Time arrumadinho. Vai buscar o Andrezinho. E eu lembro ainda, né, que... Aí que eu falo, né? Às vezes, tem algumas pessoas na imprensa que não estuda. Fala, né? E depois pensa. E aí, eu falo assim. Aquele Andrezinho de Flamengo, o cara já deve estar parando. Está veterano. Por quê? Eu subi com 16. Estava com 24, cara. Depois de 25, eu estava com 24. Verdade. E eu lembro aí, teve alguns jogadores que falaram, pô, mas o Andrezinho, cara... Pô, aquele Flamengo vai contratar. O melhor jogador da Coreia? Pô, a gente é campeão do mundo, cara. E ali eu conheci o... Aí que eu falo. Eu conheci o Clem, que a gente tinha jogado no Flamengo. Conheci o Nilmar, que eu tinha jogado na Seleção. E o Edinho, que tinha feito teste no Flamengo. Não passou. Pô, era o capitão do Inter durante um tempo. E era o capitão do Inter. Antes do Fernandão, né? E aí esses três... Esses três caras foram, assim, fundamentais, né, cara? E eu cheguei, ainda tive o azar de chegar, e o Inter está fazendo uma pré-temporada em Dubai. Então, apresentou a metade do caminho. Não! Eu apresentei em Porto Alegre. Eu e Busto, lateral direito. Bustos. Colombiano. Estava no Grêmio. Sim. Eu e Busto ficamos treinando sozinho lá, até os caras voltarem, cara. Até os caras voltarem. Não, isso é bom, né, cara? Não, não é. Porque, pô, imagina aí, chegou só casca grossa. É, pô. Bolíva. Bolíva Índio. Boquinha. Boquinha estava lá? Boquinha, Boquinha. Peguei Boquinha. Aí peguei, pô, Cleme, Fernandão e Arlen. Tinga. Tinga não estava. Tinga não estava? Tinga estava? Não sei. Gostei? Hã? Ah, tinga, gostei. Não. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Ele estava na Alemanha, ele estava na Alemanha. Ele estava esperto. Não tinha vontade de não. Não, não, não. Pô, a gente tinha o Fernandão e Arlen. Alex. Alex. Agora tu entendeu, né? Agora tu entendeu. Agora tu entendeu, cara. Ele está malando. O Pateca é malando. Vai ver que a Maria está lá fora. E estava muito... Então, essa seleção, cara. E o Abel, eu entendo até uma história interessante no Inter, que eu sempre gostei, que eu lembro que o Fernandão chegava nos treinos, né? Eu sempre gostei de aproximar, de tabelar essas coisas todas. O Fernandão falava assim, ó. Cara, gostei de jogar com você. Não te conhecia, tal. Até falei uma besteira. Falei, pô, mas o Inter contratou o jogador da Coreia, tal. Mas, cara, o Gabeiro fez muito gol comigo. Sempre que a bola fica perto de mim, fica próximo. Porque eu vou escorar para você, eu vou ganhar. Pisa na área. E estava me incomodando quando tinha feito gol ainda com o Abel. Foi um time sensacional. Não é bom demais. Aí o Abel vai embora. Deu... O Abel pediu minha contratação, bancou. Ficou... Não terminou o gauchão, foi embora. Foi para o Emirado. Falei, pô, e agora? Estou fodido. Me abandonou. Me abandonou. Contrato de quanto tempo que tu veio? Aí eu fiz contrato de três anos. Sim. E aí chega o Tite. Chega o Tite. E o Abel, né, foi importante que é assim. Eu não tinha feito gol, cara, o gauchão. E eu estava assim, cara. E tu era titular? Não, não. Aí tu era aquele décimo segundo jogador, certo? É, não. É titular porque eu... O Alex. Depois eu comecei a jogar, depois o Alex foi embora. Sim. Porque o Alex foi pro Emirado. E aí eu comecei a jogar. Eu não tinha feito gol e estava me incomodando. Estava me incomodando. Foi quando teve o jogo da Copa do Brasil, né? Que contra o Paraná. A gente perdeu lá no Paraná. E viramos no Beira Rio, né? De dois a um. E ganhamos de quatro. Fiz dois gols. Fiz cinco, sabe? Fiz dois gols. Então, ali que começou a... E o Tite e a checa do Tite também foi um divisor de água, né? O Tite gostava de você? Muito. Pra mim, ele é assim... Ele é um cara que... Acho que foi um dos únicos treinadores que eu trabalhei que... Quando saiu do clube... Você vê da diretoria até o porteiro chorar. É mesmo? Chorar porque, assim... Você ficava puto de não jogar, claro. Chateado. Puto não, chateado. Mas você não conseguia ficar puto com ele. Entendi. Porque ele... A forma de gerir o grupo, ele é sensacional. É mesmo, né? O jogo mais... Porreta que tu jogou no Inter foi a semifinal contra o São Paulo? Jogou esse jogo? Joguei. Não, mas... Eu coloco o Estudiantes. O jogo do Estudiantes? Cara, eu escrevi os dois, cara. Eu escrevi os dois aqui. São Paulo e Estudiantes. O jogo lá na Argentina, para você, foi o jogo mais... Mais fera que tu jogou no Inter. Porque o clube da tua vida foi o Internacional. Claro. Isso aí não tem a dúvida. Não tem o que dizer. Isso aí, isso aí. Começou no Flamengo. Isso aí. Quase se aposentou no Vasco. Isso aí. Mas o time da tua vida foi o Internacional. Assim, eu fui um cara muito privilegiado, né, cara? Porque todos os clubes que eu passei, cara... Eu tive um carinho enorme, cara. Respeito do torcedor, né? O Botafogo foi... Fiquei um ano e meio no Botafogo. Parecia... Quando eu fui embora do Botafogo. Parecia que eu já estava há 10 anos no clube, cara. E o Botafogo te queria há muito tempo. Há muito tempo. Já estava te cercando um tempão... E o Botafogo, cara. O Botafogo chegou. Eu cheguei num momento do Botafogo que foi uma virada de chave, cara. Porque a gente chegou, o Botafogo, né, passando por uma dificuldade, aquela coisa toda. Só que tinha ganho o Carioca, com o gol do louco, né? E eu chego e a gente ficou assim... Primeiro o Carioca nosso, com o Osvaldo. A gente campeão invicto. Depois chega o Sidorff. Ganharam os dois turnos, não foi? Ganhamos os dois turnos. Então, assim... No Inter... Rapidinho, aqui é raiz, tá? Aqui é raiz. Não tem abridor, a gente abre a cerveja com o garfo, tá, galera? Agora, se falar um jogo só do Inter é complicado, cara. Porque você não pode deixar os grenais, né? De fora. Não, tá beleza. Mas esse jogo do Estudiantes... Você deu dois passos pra gol ou deu um? Não, foi um. Porque o jogo do Estudiantes... Por que que eu falo que foi um dos jogos mais marcantes, né? Surto pra escolher um. Porque uma Libertadores. E já tava criando... Já tem a rivalidade normal, né? Brasil e Argentina. E... É, em Alvejaneda, né? Alvejaneda, Alvejaneda. Isso, isso aí, isso aí. E aí, o que que acontece? A gente pegou uma sequência de jogos contra o Estudiantes. Então, criou uma rivalidade muito grande. A Recopa foi com a gente também anterior ano. A Recopa foi contra o Estudiantes. Sul-Americano das quartas, nós pegamos o Estudiantes. Então, assim, parecia que tava jogando no Campeonato Argentino, o Estudiantes tava jogando no Campeonato Brasileiro. E aí, começou uma rivalidade. Puta de um time. O Desábato. Pô, Verão. Um tipo de cara muito bom. E... E assim... Quando... Pô, tu vai jogar lá. Tu temo que... A gente jogava pelo empate. Se eu não me engano, era empate. E... E eles fazem um a zero. O estádio... Tu conhece. Porra. Estádio lotado. Porra. Um caldeirão. Porra. Torcida dos caras. Quarenta... Quarenta e três, quarenta e quatro minutos. O estádio dos caras, tudo jogando fumaça. Torcida já comemorando a classificação. Olhava pro banco. O banco já... Os caras sem colete, já cantando. E aí você pega uma bola, né? Despretenciosa. Eu parti pra cima do volante. Limpei ele, deu o tapa nele. Quando eu vejo o Juliano fazendo o facão. Quando o zagueiro dá um passe. Pô, aí tu consegue dar um passe, né? Modéstia a parte de milimetro. Não tem modéstia a parte, não. Apertou o triângulo. Apertou o triângulo. E o Juliano faz aquele gol. Tu imagina. Cala aquilo ali. Muda a classificação. Até que saiu uma briga depois do jogo. Teve pancadaria depois. Teve também. Tem uma história engraçada de pancadaria. Ali, meu parceiro. Ali é que gol. Mas foi bom. Foi bom. Então, assim. Esse jogo aí que levou a gente pra cena de final. Essa contra o São Paulo que foi uma final antecipada. Uma final antecipada. Uma final antecipada. E esse jogo tem mais história do caramba. que o São Paulo tinha um time muito bom. O São Paulo de 2008... Oito? Não, dez. O São Paulo de 2010 é um time muito bom. E, cara... A final foi contra o Chivas na época que os mexicanos jogavam a Libertadores. Não sei porque não jogam mais. Nem sei também se deveriam jogar, né? Acho que podia ser um campeonato... E eles chegavam numa fase final e eles também não... É, porque eles não podiam... Eles não podiam... Podiam ir pro Mundial. Pro Mundial. Enfim, é meio estranho, né? É, meio estranho. Meio estranho. E fala um pouco dessa semifinal. Porque... Pô, foi... Foram dois jogos difíceis. Foram dois jogos difíceis. E... E eu lembro também que... É... O jogo no Morumbi foi... Foi um jogo, assim, muito apertado, cara. 50 mil pessoas no Morumbi, que eu acho que é a capacidade. O time de São Paulo era muito bom, cara. Era muito bom, muito bom. E... Só que a gente tá... Aquela Libertadores... Era de vocês? Porque a gente começou... A gente não começou bem a Libertadores. Só que a gente foi ganhando o corpo... Pô, na fase... Na fase final da competição. Que eu acho que isso que é importante. Às vezes não adianta você também... Como a gente diz no ditado, né? Cavalo-Paraguai. Tu começar, porra, bem pra caramba. E... E os dois jogos, cara. Eu lembro que o Alexsandro... Né? Que... Nunca vi um cara... Tão, né? Tão largo pra fazer gol, cara. Alexsandro, a bola procurava ele. Fazia gol mesmo. E pra mim foi uma das injustiças, assim... Né? Porque a torcida do Inter pegou um pouco no pé dele. Mas se você for ver... O que ele fez de gol importante... Ele fez gol nesse jogo? Fez. Ele fez gol nesse jogo. Copa do Brasil, na final contra o Corinthians, ele fez dois. A gente foi vice... Foi vice-campeão. Que também foi o... O jogão. Tite tava no Corinthians. Então, assim... Aí tu vai jogar contra o Ronaldo... É... Coisa assim... Isso, 2009. O índio... Essa história é legal. O índio chegou pro Ronaldo, né? O índio é o cara mais engraçado, cara. Esse cara tem... Ele merece um livro, cara. O índio... Ele... Sempre antes do jogo... Ele achava que tava gordo. Ele... Porra, não. O véinho tá gordo. Ele queria ficar correndo na esteira. Para, índio. Vai correr na esteira, tu não vai perder peso agora. Qual o jogo é agora? O jogo é agora. Na hora do jogo é... Pô, índio. Não, não, não. Pô, tô me sentindo pesado. Não, não. O véinho tá... O véinho tá pesado. E os homens vão vir com tudo. A máquina vai vir com tudo. Olha aqui. Olha aqui a pança do véinho. Aí o índio vai, cara. Agora ele... Ele pega. Ele... A ponturrilha do índio é surreal. Surreal. Coloca três meias. Então a meia, ele não conseguia colocar a meia... Até, né? Até pra baixo do joelho. Tinha que sair. Tem que estar aí embaixo. Porra, ele tá jogando. Ele tá andando assim. Fica... Toque, toque, toque. Que porra é essa? Um aquecimento. Toque. Porra, aqui embaixo. Cheio de gelo. O cara dentro da meia. A ponturrilha tá pesado já. Caraca. Ele colocava gelo aqui na meia pra dar uma aliviada. Aliviada o quê, maluco? Ele é muito engraçado. Todo mundo fala que ele é maluco. Pô, maluco. Que cara fantástico. Pô, maluco. Um dos melhores que eu peguei. Discute. E ele no Inter, ele fez história. Não. Um dos maiores. Pra mim, depois do Figueroa, é ele. É mesmo? Depois do Figueroa, de zagueiro, é ele. E ele tem moral pra caramba. Muito, muito, muito. E aí ele chega pro Ronaldo, né? O primeiro jogo lá. No Pacaembu, era Pacaembu ainda. Era Pacaembu ainda. Aí ele vai. Fenômeno, né? Aí o Ronaldo, pô. Pô, vem, 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 tá? Tá com nada, ô, índio? Prazer pro Corinthians. Já falei com os caras aqui. Tá bem demais, hein? É, tu acha que vem? Tá bem, vem, tá bem. Não, tá, cara. Pô, tu é o cara mais chato aí, cara. Vai jogar contra. Não, não, não. É, não. Pô, me lembro numa festa tua aí. Pô, que é fenômeno. Ficou conversando a sede do jogo, tá bom? Dez minutos de jogo, deram uma esticada pro Ronaldo, o índio vem, marca ele, ele corta pra cá, corta, bala, tuf, gol. O Zé, não vem falar comigo, não. Não fala comigo, não. O jogo de volta, não quero papo com você. Falei, sempre nas coisas ruins, tira a coisa positiva. Positiva. Tu ficou conhecido mundialmente. Mundialmente, Ronaldo, cara. Cara, e o Ronaldo veio gordinho, enganou muita gente. Vai tomar, vai. Não, ele enganou muita gente. Vai tomar, vai. Não é à toa, cara. O apelido de fenômeno não é à toa, cara. Tá de bobeira, tá de bobeira. Cara, e essa tua história no Inter, assim, como o clube da tua vida, mas tu pediu mesmo pra ir embora? Cara, então... Perto do fim do contrato? O que aconteceu, né? Eu fiquei um pouco chateado numa situação que aconteceu. Foi até na Recopa, se eu não me engano. Foi depois da Recopa, se eu não me engano. Porque eu nunca me incomodei de estar buscando meu espaço. Até na Copa do Brasil, no gol que eu fiz contra o Flamengo, fui mal interpretado. Por isso que é... Mas tu gosta de fazer gol contra o Flamengo? Eu não gostava de dar entrevista por causa disso, cara. Às vezes tu fala, ah, nego já quer polemizar, cara. Nego quer polemizar. Eu fiz um gol contra o Flamengo. Um bom golaço de foto. Um dos falam que foi cagado. Cagada foi, cara. Aí o que acontece? Aí o Clebão ainda brinca comigo, né? Clebão, Cleber, lateral esquerda. Aí o Cleber fala, porra, porra, mano. Tem que ensaiar comemoração, cara. O outro saiu pulando igual uma ganzela. Eu falei, tu entra aos 43. Iberaril lotado. A gente tá sendo desclassificado. Eu vou sair... Eu queria pular naquele valão lá, pô. Eu queria que o jogo acabasse. Aí, porra, e foi pra uma coletiva, eu e o Tite. Eu lembro como se fosse hoje. Aí me façam... Aí fizeram uma pergunta pra mim. Ô, Andrezinho. Você, todos os jogos aqui... Você é ídolo do Inter. Todos os jogos aqui você entra, você decide. Com passe, com gols. Hoje, você seria titular na maioria dos clubes aqui no Brasil. E o que faz você ficar no Inter, buscando espaço. Não ter essa titularidade. Primeiro, eu tô muito feliz no Inter. Sei da minha responsabilidade. Gosto do Inter. Sei que o torcedor confirme. Quero jogar. Mas, às vezes, é melhor você estar num clube. Que você vai estar lutando. Olha o nosso elenco, com todo o respeito, cara. Pô, era o D'Alessandro, o Tinga. A gente ia fazer coletivo. O coletivo saia, pô. Saia porrada. O time em reserva. Eu, o Tinga. Porque o meio-campo era Magrão, Guenha Azul. D'Alessandro e Edinho. E o time em reserva. Sandro, volante, tótamo. Sandro, Tinga, eu. Olha só a diferença. Aí você vai pra um clube onde você vai ser titular absoluto. E, às vezes, você não vai estar lutando pelos títulos. Você não vai ter essa competitividade. Às vezes, você vai estar lutando pra não cair. Não vai ter uma estrutura que tem. Vai ter salário atrasado. Vai ter salário atrasado. Aí, manchete do jornal. Andrezinho prefere ser reserva no Inter. Do que ser titular absoluto no Flamengo. No Flamengo? Ainda falou assim? Ainda falou assim. Tu imagina? No Flamengo. Já tava a puta que eu fiz o gol. Porra. É, porra. Caraca. Mas aí, o Falcão chegou no Inter. E ali que foi a minha maior sequência como titular com o Falcão. E aí, eu machuquei. Voltei como titular. E aí, eu fui jogar a Recopa. O Falcão foi demitido. Só que nesse intervalo que o Falcão foi demitido, subiu o Interino. Eu lembro que chamaram aí os líderes pra falar, pô, vamos subir o... Era até o Osmar Loss. Sim. Pô, tava no 23. Vamos subir ele. O time era muito experiente. A gente segura ele e tal. Só que aí, tinha contratado o Jô. Sim. E eu fui pro jogo, no domingo, e fiz gol no campeonato. Fui titular, fiz gol. Vamos contra o Figueirense, no Brasileiro. E tinha o jogo da Recopa. No México. No México, não. Na Argentina. Na quarta. Viajamos. Na perna. O Jô viajou. Chegou na pré-eleção. Foi óleo. Botou no banco. Jô e Damião na frente. Teve coletivo na madrugada? Aí eu falei assim, pô, aí eu fiquei chateado. Já era o Osmar. Já era o Osmar. Tu acha que o Osmar que tomou essa decisão? Com certeza não. É óbvio que não. Isso que me deixou chateado. É isso aí. Porque assim... É óbvio que não foi o Osmar. Aí não tiveram o respeito. Pô, não, não tô assim. Pode ter essa decisão. Mas, pô, se chama uma conversa, entendeu? Aí eu tenho certeza que não foi o Osmar. Aí ali eu chamei o presidente, conversei com ele, falei com o Jorge, falei, pô, aí a caixa d'água... Transbordou. Transbordou. Porque aí a minha felicidade... Eu não vou ficar no lugar onde você... Eu sempre lutei pelo meu espaço, mas feliz. Agora, se eu vou estar incomodado com alguma coisa assim... E é o clube da tua vida, não deixa de ser. Não tem a dúvida. Agora a gente jogou contra o Inter. A recepção que eu tive do torcedor colorado. É brincadeira. Carinho de você ter fã-clube, quem diria? Sair de Santos é do Rio Parque. Não, brincadeira. Tu tem fã-clube? Tem, tem. Vocês estão de sacanagem com o Adécio de Mentira. Eu até falava... Tem muito que ter fã-clube. Maikele, pô, Lu, pô, Pate. Pô, fizeram. AFC. O que é isso? AFC. Eu fiquei doido. Fomos fazer uma pré-temporada em Bento. Aí chega ela... Tinha com o livro, tinha tudo, meu. E aí podia falar uma coisa que eu nem... Eu me assustei. Falei, gente... Será que vocês não estão vendo aí que tem Fernandão, Nilmar, Alex? Uma coisa assim. E uma delas ainda, a Pate, fez uma tatuagem, cara, com a minha assinatura. Pô? Então, assim... Mas tu fez gols importantíssimos para o Internacional. Foi decisivo em um monte de oportunidades. Não pode deixar, esqueceu do Grenal, né? O último do Olímpico. Esse foi um título também fantástico. Zé, nosso irmão Zé. Zé, acabou com o jogo, como jogava o neguinho. Não, que maluco. Não jogava muito. Tu não marcava aí. Quer marcar a milhares aí, ó. E eu, quando eu falei, o Zé, o Zé... O Zé chegou, pô. Zé, um beijo, irmão. Ele... Ele estava querendo ir embora já, cara. Porque ele teve um problema lá com o Joãozinho, né? Com o João, com o filho dele. E... Aí o Zé... Semana perdemos. Primeiro Grenal. 2x1 No Beira Rio. Inclusive, eu fiz o gol ainda. O Grêmio eu também tive bastante sorte. E aí... O Renato, que era o treinador. Só que durante... E o Falcão, que era o nosso treinador. E durante a semana... Aquela coisa, né? De provocação. E era o último Grenal do Olímpico. Depois ia mudar para a arena. Então os caras já iam comemorar, né? E o Zé falou, ah, eu não vou para esse jogo. Falei, como é que você não vai, Zé? O Raguinho azul, ele... Ah, eu não vou não. Ok. Vai sim, vai sim. Foi para o jogo. Chegamos, os caras já... Tipo, comemorando já o título. O Zé me vai. Ele está no banco. Ele está largado no banco. Uma chuteira está de um lado, a outra chuteira está lá do outro lado. Ele me vai. Sabe o que ele faz? O Falcão, na época... Ele mudou o time. Tentou surpreender. Ele colocou o Juan, que era zagueiro. Lembra? O lateral. O Juan zagueiro, moleque. O Juan canhoto. O Juan canhoto. Ele colocou ele de lateral esquerdo. Juan Jesus, que era moleque, né? Na época. Colocou ele de lateral esquerdo. Botou o Kleber para o meio. Então ele entrou com o Kleber, no meio o Falcão Kleber. Guinha azul, magrão e eu, da Alessandra e Damião. Então a gente não tinha velocidade na frente. Tomamos um a zero do Grêmio. 20 minutos. O Falcão aquece o Zé. Que era para ser o Zé. Bota o Kleber para a lateral. Isso. 20 do primeiro tempo. Do primeiro tempo. O Zé foi entrar aos 35. Porque ele estava... Me cebando. Aí, nego, vai, só o Zé. Aí, o preparador físico vai. Vamos, Zé. Vamos, Zé. Aquece. Calma, calma. Não, não. Coloca a chuteira. Nem amarra. Ele vai bater nas costas do Falcão. Quem sai? Quem sai? Quem sai? O Falcão, não. Calma. Tu vai entrar no lugar do Juan. Passa o Kleber para a lateral. Tá bom, tá bom. Quem sai? O Juan que sai. Eu só quero saber isso. Aí, já estava uns 32 minutos. Ele foi, quando o quarto árbitro vai levantar, olha, falou, pô, Zé, Zé Roberto, sem caneleira, cara. Que é isso aí? Você tem... Não pode entrar sem caneleira, que vai tomar cartão. Volta ele para o banco. O Cal Falcão já estava doido. Já estava doido. Aí, os caras estão sentados no banco. Aí, ele me vai no Gleides, sim, cara. Porra, fantástico, Gleides. Pô, irmão, irmão. Ele vai no Gleides, cara. Vai, 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 Gleides. Dá, dá, dá a tua caneleira aí. Não, rapaz. Tá doido, pô. Dá a tua caneleira aí, cara. Vou ficar... Não, se eu for entrar, tô sem caneleira. Não, vai, você não vai entrar, não, pô. Então, a Zé, tu não vai entrar, não, pô. Vai, 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 dá, dá, dá. Só tá aí com o pôr no banco. Vai, vai, vai. Aí, coloca a caneleira do Gleides. Aí, o Gleides pega do goleiro. Aí, vai, pô, sai o Juan. Aí, sobe a... Acho que era 23, a camisa do Juan, não lembro. Sobe a placa. Juan. Aí, o Juan, pô, eu... Quando ele vai sair, é você. Quando ele vai, o Zé. Vai, 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 Juan. Vai, vai, Juan. Não era nem pra você estar aí dentro. Vai, 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 não era nem pra você estar aí. Vai, sai, sai, sai. Vai, o Zé. Um a zero os caras. Ele pega a bola. Eu tomei uma pancada. Eu fissurei a fíbula. Joguei 15 minutos com a fíbula fissurada. Um frio danado. Vai, o Zé faz uma jogada. Escanteio. Eu não... Eu bati escanteio e o da Alessandra. Só que tava no final do primeiro tempo. Quem foi bater escanteio? Zé. Eu fiquei no rebote da Alessandra na área. Cruzou. O Zé bateu, cruzou. O Hever tirou, sobrou pra mim. Eu bati. Gol 1 a 1. O Zé vai. Segundo tempo. Dá duas balançadas. Pênalti. Da Alessandra vai. Puf, 2 a 1. Empatado. Vai o Zé de novo. Dá duas balançadas. O cara sai. O Zé coloca o Damião na cara. 3 a 2. Onde do jogo. Onde do jogo. 3 a 2. Pênalti. É, porque ele ganhou de 1 a 0. Vai. Vai batendo os pênalti. Resumo. Último pênalti. O Zé. Fizer ganha, Zé. Saiu comemorando, abracei o Zé. Pô, tu é foda, né? Tu é foda. Agora eles vão conhecer o verdadeiro Zé Roberto. E o conheceram. Cara, e a tua vinda pro Botafogo? Tu esperava que a tua chegada no Botafogo ia ser tão vitoriosa como foi? Porque tu veio antes do Sidorff, não foi? Foi antes. Tu chegou antes do Sidorff. Então o Sidorff veio jogar contigo. Veio comigo. Sidorff veio. Jogou jogar contigo e o Ronaldinho Gaúcho, se quisesse, podia vir também. Essa é outra porra. É, foi. Não, e assim, né, cara? O Negão é fantástico. Malandro. Por quê, mano? Porque tem uma galera que fala que ele veio com... Não é mania, não. Ele veio com uma ideia já da Europa e quis mudar um monte de gols no Botafogo. Não tem como mudar. O que não estava errado, mas que não tinha como mudar. Porque é cultural, cara. É a mesma coisa que aconteceu comigo na China. O Barcos queria mudar o China. Não vai mudar, cara. É cultural. Barcos atacante? Atacante. Tu jogou com ele na China? Joguei, joguei, joguei. Pô, então ele vai jogar agora contra o Botafogo. Ele está no Alianza Lima, se eu não me engano. Barcos, pô. Joguei com ele na China. Acho que pega o Alianza Lima. Ali bechei, não vai pegar o Botafogo, não. Quem está no Botafogo é o universitário do Perú. Então, então, no... O Botafogo, cara... Ficou um pouquinho de tempo, né, cara? Mas foi tão intenso, né? Foi tão intenso. Por que que aconteceu? O Botafogo já me queria há muito tempo, né? E o Antônio Barros teve uma participação enorme. É o Padre. E é verdade. E juntamente com o Jorge, porque quando aconteceu isso, aquela situação no Inter, o presidente, o Luíde Giovanni, Fluminense e Corinthians, não. Fluminense estava Bel e Corinthians, Didi. Ele falou não pra esse? Eu poderia ser campeão brasileiro do Fluminense. E o Abel já queria. E o Corinthians, depois do Tite, o Tite foi pra seleção. Valeu, você põe pra qualquer lugar, não. E aí... O Anderson entrou num circuito. E na época, eu era patrocinado pela Puma. E a Puma estava no Botafogo e só tinha o Lou Cabreu. Então, assim, de você voltar pro Rio, de você... Peguei o projeto do Botafogo. Falei... Pô, eu vou chegar lá pra jogar. Tu sabia que podia vir o Sidorff quando você veio? Não. Não tinha esse projeto do Sidorff aí. Só que eu tinha jogado contra o Sidorff na Copa Áudia, no Inter. Que foi Barcelona, Milan, Bahia de Munique e Inter Nacional. E o Sidorff estava no Milan. O Negão é tão, assim, estudioso, tão malandro, tão brasileiro. Que, claro, ele fala português e não é casado com uma brasileira. E a gente conversou lá nesse torneio. E veio pro Botafogo. Quando eu cheguei, eu não sabia nem que era o Oswaldo. É mesmo? Porque eu fui contratado antes do Oswaldo. Depois que eu soube do Oswaldo, eu falei, pô... Reencontrar o Oswaldo, fiquei mais feliz. E o time do Botafogo muito bom, cara. Renato, Maxwell, Marcelo Mato. Aí o Gabriel Subino. Vitinho Subino. Vitinho Subino. Dória Subino. Aí tinha o Antônio Carlos. Então, assim, o time era muito bom, cara. O Lucas, lateral. Lucas, lateral. Marcio Azevedo. Então, assim, time bom. Rafael Marques. Rafael veio depois, depois chegou com o Oswaldo. Então, assim, Elxo. Então, assim, eu falei assim, gente, pô, vou pro Botafogo. Aí o Louco, né? Era o Louco Abreu. E quando o Sidofo chega, é a cereja do bolo, né, cara? E ele se apresentou, né, no Maracanã. Aquela festa contra o Bahia. Helicóptero. E a gente aquecendo pro jogo, né? Aí a gente ali aquecendo no Engenão. Ele vai e aperta a mão de todo mundo, né? Falou, prazer, mano. Aí ele vem e me fala assim, porra, irmão, até que enfim vamos jogar junto, hein? Porra, aí eu só olhava pros caras e falei, tá vendo? Tá vendo? Eu só baleci a cabeça. Falei, é isso aí. Vou te dar uma moral. Ele lembrou da... Lembrou, né? Ele lembrou. Claro que ele foi estudar quem tava no time. Quem tava no time, que é normal, você tá... É isso aí. Então, assim, pô. E eu sempre gostei da 17. Esse também é um lance engraçado. Eu sempre gostei da 17, cara. Porque eu estreiei na seleção sub-17. Minha camisa era 17. Não tem superstição, não. Mas... Mas não custa nada, né? Se puder, né? Pô, aí o meu primeiro gol no Flamengo, eu tava com a 17. Então, assim... E no Inter, os gols meus, pô, quando o Flamengo era... Minha camisa era 17. Então, assim, eu gostei do número. Peguei esse número, né? E... Pô, aí me convenceram a ficar com a 10, cara. Falei, pô, cara, 17. Não, cara, mas é o Marques e tal. Só que eles não sabiam que o Negão ia vir, mano. E pra falar pra mim que o Negão queria a 10? Aí ficaram cheios de dedo e eu já sabia, cara. E você tava nem aí, pô. Eu tava nem aí, cara. Eu tava até botando pilha. Eu falei, olha... Então, vai entrar dois e meia com a camisa 10. E aí, pô... E aí o Negão... Falei, não, pô, tá doido, pô. Tô entregando a camisa possível, pô. E outra coisa, eu falei, ó, só vou pedir uma coisa. É 17. Falei, mano, se eu te avisei, eu queria 17, cara. Pra que esse... Tô tá me arrumando problema. Dá pra negociar e pedir uma prata, pô. É verdade, é verdade. Só que o Negão, eu e Filipe Gabriel, eu, Filipe Gabriel e o Renato. Era o meio campo do Botafogo, do Escoça. E nós três, que segurava o cedo, que entendia ele, que tentava fazer esse lado de... Esse lado cultural. Porque é o seguinte, tu tinha que pensar nos outros jogadores, nos brasileiros, e tu tinha que, também, pô, pra unir tudo isso. Claro. Né, e o Jefferson é uma dama, cara. Ninguém consegue brigar com o Jefferson. Ah, é, eles tiveram uma confusão, uma divergência entre eles, não foi? E o Cidus teve com o Oswaldo também, mano. Só com o Cidus, cara. Alguém falou isso também, que dentro numa... No vestiário. No vestiário, numa rodinha, não foi? Foi. Foi o Cidney que falou isso, o Loreto. Cidney Loreto. Porque o Negão, cara, o Negão, ele tinha muita personalidade. E ele gostava, né? E isso é uma coisa, assim, que ele falava pra mim. Eu falava assim, irmão, o brasileiro não gosta de desconforto. Não gosta de se dispor. É um que quer proteger o outro. Né? E eu joguei com muitos brasileiros. O Davos é meu compadre. Fiquei um mês, dois meses sem falar com ele. Aí eu falo assim, eu sei, cara. Mas aqui no Brasil... Não, tá errado, tá errado. Todo mundo fala que ele falava essa palavra. Tá errado, tá errado. Tá errado, tá errado. Falei, eu sei, mas tu vai querer mudar tudo agora, cara. Só que, assim, tu tinha que tentar levar ele. Inclusive, teve um jogo, o primeiro clássico, Botafogo e Flamengo, a gente não concentrava. Ele... Foi quando ele teve essa discussão com o Jefferson, né? E o Jefferson foi cobrar ele, porque ele tava cobrando o Marcelo Mato. E ele, ah, então se vocês acham que eu tô errado, se todo mundo, pô, acha que eu sou o culpado, então eu vou embora. Eu falei, meu Deus, tu faz isso, cara. Primeiro clássico. Se ele vai embora, eu falei, vai cair presidente, vai cair todo mundo. Pô, tá maluco. Tá maluco, cara. Isso na véspera do clássico, cara. Aí, pô, o Oswaldo me chamou. O Anderson falou, cara, vai lá, cara. Vai lá na casa dele. Pô, conversa com ele, o negão te escuta. Aí o cara, vai eu, ele chegou lá, o negão já tá cheio de papel. Ó, cara, você é o cara. Aí tu tem que ir, né? Porra, cara, você, tu não tem noção, cara. Pô, tu tá maluco, se você não joga... Pô, é impeachment do presidente, cara, até o presidente do Brasil. Logo contra o Flamengo. Logo contra o Flamengo, cara. Você é a maior contratação do Brasil. Cara, tu sabe o que você representa, cara? Pô, cara, os meninos ali, cara, vê você na televisão, você... Tu que foi lá convencer o cara a ficar... E ele, pô, já chegou. Não, eu... Tá bom, eu vou. Eu vou, mas, ó, a gente vai ter que ter uma reunião. Na reunião eu quero que o fulano fala isso, que o ciclano fala isso. Eu falei, porra, cara, que reunião. Vamos pro jogo, cara. Esquece isso, cara. O Jefferson é um Adão. O Jefferson é... Não, mas eu gosto do Jefferson. Eu vou falar com ele. Mas tem que parar com essa coisa de se proteger os brasileiros. Enfim, vamos pro jogo. Empatamos o clássico. Nós jogamos bem demais, cara. E aí a gente foi levando. Aí, por outro lado, chegava no Tonhão. Fala lá, Tonhão. Pô, mas Negão é chato. Fala, Tonhão. Pô, relaxa, cara. O Tonhão tá nem aí também. Pô, não tá nem aí. Isso foi 12 ou 13? Não, isso aí foi 12. 12? Foi 12. Isso foi 12. Você chegou no mês de 12 ou no início de 12? Não, eu cheguei no início. No início de 12. Ah, e ele que chegou depois. Ele que chegou depois. Ele que chegou depois. Não, e eles pegavam os moleques, cara. Na época, Gabriel, pô. E eu falava pros caras, pô, deixa, Negão, cara. Pô, tem que saber levar, cara. Não, não pode comer doce. Doce faz mal. Isso aí é... Isso aí é uma satisfação momentânea. O que é o que é do, Doutor? Da água gelada. Água gelada. Ar-condicionado no ônibus. Porra, diminui. O Glauber sofria. O Glauber sofria. Inclusive, agora eu encontro o Vasco. A gente lembra. Toda vez que eu encontro o Glauber, porra. Sofri. Uma moça, cara. E ligo a, ligo a. E tem a dele também no... Porra, legal. Pegava-se o... Tinha um podólogo lá, né? Um Botafogo Bruno. Aí eu... E a gente saiu botando pilha, né? Aí tava o Alex, evangelista lá. Aí eu falei... É, né? Porra. Sidor entra aqui. Porra, vocês deixam de atender todo mundo, né? Fica quatro, cinco em cima do negão, né? Foda-se o outro que tá ali na maca. Uma vez eu bati um papo com Altamiro Botinho. Altamiro. Que era o fisiologista da época. Ele falou que teve que refazer todas as planilhas, porque ele acabou com a planilha toda. Em termos de percentual de gordura, ele era o mais baixo. Volume muscular, porra, pela planilha dele, ele tava com doze. O máximo era dez. O volume muscular dele era doze. Porra, ele tirava a camisa. Dava vergonha de ficar perto do negão, cara. Porra, dava vergonha, cara. E aí ele, porra, ele pegava... Ele levava o iPad. Não, um profissional extremo. Aí ele pegava assim... Porra, e o podólogo tá fazendo a unha dele, né? Tá fazendo... Tá tirando os calos dele. Porra, e ele é muito sério, né? E o podólogo já tinha pedido uma camisa da Adidas, ele. Vai lá na loja. No shopping, comente. Todo grosso. E o podólogo fazendo a... Tirando o calo dele. Porra, ele com o pé assim, ele com o iPad. Sempre andava com o iPad, cara. Até no campo ele ia com o iPad. Porque o personal, o preparador físico dele, né? Mandava os trabalhos. A gente fazia um, ele fazia outro. Ele fazia o dele. Sem problema. Sem problema, porra. Sem problema. Aí o podólogo Bruno lá... E ele aqui sério, olhando. E o Bruno tremendo, né? Pra fazer... Ele vai arrancar. Pô, imagina, cara. É responsabilidade. Faz uma merda e o cara tá fora do jogo. Porra. Aí ele com o pé assim, ele... Porra, passou um mosquito. Só que a hora que ele foi pegar navalha pra tirar assim um carro. O Ciso parou aqui e falou assim... Eu vou te matar. O mundo... Não, não. Caiu o negócio todo. Era um mosquito. Era um mosquito. Caiu a bandeja do podólogo e tal. Ele mandou um aviso pro mosquito. Ele foi, ele jogou e aí... Pum, peguei. Mas é legal, porra, cara. Mas assim, mais jogo, porra. Que isso. Jogou muito. A gente treinava... A gente treinava no... A gente treinava ali em cima do shopping ali. Aí o campo duro, cara. Primeiro treino do negão. Eu falei, ah, vai tomar banho, cara. A gente tinha que dar dois, três toques pra dominar a bola. Pô, a bola vinha, cara. Ele dominava numa facilidade. Que você não tem noção, cara. Tecnicamente, não dava. Não, não, não dava. Não dava. E com o Oswaldo foi isso, mano. A Brigadeira, eu sou... Não quero, não foi contra o Grêmio. Ele tava jogando de falso nove. Lodeiro. Lodeiro pela esquerda do Maxwell. E eu vinha pelo meio. E ele falava pro Lodeiro. Ele falava pro Lodeiro. Ó. O negão também muito inteligente. Deixa que... Eu vou, como falso nove, Eu vou sair, vou juntar com o Andrezinho. Não vem pro meio. Você tá tirando o meu espaço. E o Oswaldo. Fica... Não. E o Cidra falava. Lodeiro. Abre. Joga aberto. Que a bola vai chegar em você. E ele, porra, querendo vir pro meio, pro meio. Chega no intervalo. O Oswaldo. Falando. O Cidra. Dando uma dura no Lodeiro. Lodeiro, tá tirando meu espaço. Não vem pro meio. O Oswaldo. Porra, Cidra, deu. Agora o treinador sou eu. O Cidra, continua fazendo. Movimenta pra tirar o lateral da... Aí ele ficou puto. Ficou quieto. Escutou. Volta pro segundo tempo. Cidra sai. Recebe. Acho que foi eu. O Renato tocou no Cidra. O Lodeiro aberto. Ele, puf, tá no meio. O Lodeiro faz o facão gol. Aquilo fechera a gente comemorando. E o negão puto. Não, não tá legal. Vai ter que pedir desculpa pra mim. Falei, porra. Não, cara. Porra, cara. Pô, e o Oswaldo é foda, cara. O Oswaldo, porra. Pela gente finíssima. Pela gente finíssima. Porra. Porra. A hierarquia da parada nessa. Pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porra. Aí o Oswaldo, então, porra. Aí ele... Aí tinha essa... Mas assim... Sabendo levar... E eu acho que explorou um pouco, cara. A imagem dele. É. Eu também vi muito pouco do Cidra. Porque, cara... A família de Botafogo. Eu vi muito pouco. É. Se eu não me engano... Se eu não me engano, cara. Foi a maior contratação do estrangeiro no Brasil. É verdade. Se eu não me engano... Também. Quem... Assim... Agregou muito. Se eu não me engano... Um nome, assim... Se eu não me engano, ele é o único campeão da Champions League por três times diferentes. É isso. Posso estar falando uma besteira. Se você souber de uma coisa, manda pra gente aí. André. Muito. Muito maneiro. Não dá pra gente ir na China. Porque ele já tem duas horas. Já tem três horas, quase. Já? Já, quase. Pô. Eu achei que fosse... Então o papo tá sendo bom, pô. Tá maluco, pô. Você, pô. A gente fica até amanhã, pô. Cerveja aqui. A gente vai... Qual foi a última cerveja? O Carlos Roberto. É, mas ele veio sozinho. Ficou bêbado com um circulato. Eu andrei... Ele vai ficar... A gente tem uma resistência maior. Ele vai ficar com ciúmes, cara. O que é? Porra, é... Você, pô, não bebeu com ele, cara. Não, mas eu não podia. Não podia. Por algum motivo, eu não podia beber cerveja com ele. Minha esposa não deixou. Não, mas... É isso aí. Ele bota a mensagem aí pra ela. Posso beber? Não, mas você não tem essa parada com bebida, não. Não tem, não. Até porque quando ela me conheceu, eu tava chamando Jesus de enércita. É isso. Aquela... Foi naquele momento, lembra? Se salvou. A gente jogava junto quando eu conheci minha esposa. É verdade. Eu tava já indo embora daquele jeito, né, André? É verdade. Cara, conta como tu veio pro Vasco. Eu sei como foi. Tu tava na China. Como é que foi que tu chegou no... Cara, e... Então, na China, né, eu já tava dois anos já na China. E aí eu já... Porque eu me programei pra parar. Eu queria... Eu não... Eu não queria jogar até os 40. Até brincar com o nenê, cara. Pô, mano. Vamos dar espaço pra outro. Chega, né? Chega, cara. Já tá... O cofrinho tá cheio. O cofrinho do menino tá cheio. Porque é assim, cara. Porque o que que acontece? Você sabe disso, cara. O futebol... Pô, você tem um desgaste danado, cara. E... E aí... Quando você coloca o dinheiro na frente do prazer, tá errado. Boa. Tá errado. Tá errado. Claro que... Se você não tem o dinheiro, é outra coisa. Mas é outra coisa, né, cara. Você tem que ter o prazer de você levantar e... Pô... Cara, a gente é privilegiado de trabalhar com futebol, cara. De jogar. E isso já tava, pô... Foda. Então eu queria voltar pro Brasil. Falei, cara. Quero voltar pro Brasil. Isso foi o quê? 15? 2015. Bom, você era jovem. 32 anos. 2015. Só que que aconteceu em 2015. Eu peguei... Eu peguei e falei assim... Cara, eu vou voltar. Mas eu vou voltar... É... Pra onde? Minha vontade era voltar pro Inter. Né? Tipo... Eu tive a... É... A soldagem... É... De ir pro Corinthians, que era o Tite. O Flamengo nunca teve essa parada? Não, teve o Flamengo também. Né? Mas o Flamengo... É... Tinha... Uma contratação do presidente. Um meia já. Assim, já organizado. Já organizado. E aí foi quando... O Eurico ficou sabendo que eu queria voltar. Né? Vazou. E o Jorge... Ele procurou o Jorge. E me ligou. Tô me com susto, cara. O próprio Eurico te ligou? O próprio Eurico. Ele tinha esse hábito de fazer coisa? Ele me ligou. Ele me ligou, rapaz. Quando ele me ligou, eu achei que era sacanagem. Né? E aí, através... Claro. Depois teve o Euriquinho, o Alex também. O evangelista fez esse papel que tinha... Já te conhecia do Botafogo. Já me conhecia do Botafogo. O primeiro contato que você teve com o Vasco foi... Mas o Eurico me ligou e ele fez duas... Duas perguntas. Ele falou, tem duas perguntas. E eu me assustei, né? No primeiro momento. Ele falou, você tem alguma coisa? Eu sei que você foi formado lá. Você tem alguma coisa contra o Vasco? Eu falei, não, pra gente. Nenhuma. Não, o Vasco é uma equipe grande. Não, não, não. Já respondeu. Ele perguntou, você jogaria no Vasco? Eu falei, claro, é uma equipe grande. Mas eu tenho que contar. Não, não. Você já respondeu. E a segunda pergunta. O Jorge Moraes, que você toma conta da tua carreira aqui no Brasil. Eu falei, não, não. Só no Brasil, né? Ele foi o meu único empresário. Meu único empresário. Então, tá bom. Então, tu vai vir jogar no Vasco. E desligou. Eu falei, porra. Bem-vindo. Esse é o Eurico Miranda. E acabou que tu veio. Cara, e aí aconteceu, assim, muitas coisas. Porque eu tinha contrato até o meio do ano. Tanto que eu chego em julho. Eu só podia jogar no segundo turno. E quando o Jorge estava vendo as possibilidades, ele, pô, cara, o Vasco, mas, pô, tá nessa situação, mas, pô, o Eurico é assim, assim, vai ser bom, tal. O Flamengo tá nessa situação, de, pô, vai ficar esperando, esperando, se não fechar com o Flamengo, tem o plano B. E o Corinthians, a situação do Corinthians foi que o Love tinha chego no meio do ano passado, de 2015, se eu não me engano. Não, chegou no começo de 2015. Só que ele veio da China. E ele chegou muito mal fisicamente. E o primeiro semestre dele não foi ruim. Ah, e a galera comparou você. Aí começou a falar, pô, vamos contratar o cara que já tá dois anos na China, né, o próprio conselho, porque o Alessandro, o Fábio, o Maristadinho, o Tite, o Kleber, né, essa comissão toda, né, me queria. E o Tite, né, e quando o Alessandro falou com o Jorge, e o Jorge me falou isso, eles ficaram com o recém, ainda mais no meio da temporada. Sim. Então, assim, eu falei, ah, pô, então dá a palavra aí, a gente vai pro Vasco, vamos pro Vasco. E, e aí foi isso, e nem falamos de valores, de dinheiro, de valores, de dinheiro, porque aí entra naquilo que eu te falei, se fosse o prazer, né, pô, se o dinheiro entrar na frente do prazer, cara, é complicado. Na fase que você estava? Com certeza, na fase que eu estava, eu já estava mais pro fim do que pro início, mas estava, pô, muito bem fisicamente. Tinha, tinha proposta de continuar na China, mas eu queria voltar. E aí foi aí que o Eurico foi, falei, Jorge, tá autorizado, o negócio se pode fechar. E, primeiro, o Léo deu pra trás, o Léo Moura deu pra trás, que ele tinha acertado o Eurico, só que a torcida do Flamengo começou a cair de pau, aí ele não foi, e o Eurico foi na empresa, porque ele tinha disso, né, o Eurico, se você deu a palavra pra ele, cara, não precisa assinar nada. Né, ele é daquela, né, aqueles caras de, inclusive o Jânio tem muito disso do Eurico, né, cara, de pau, de, ó, não precisa dar a palavra, apertou a minha mão, e o, e quando o Léo deu pra trás, o Eurico, e aí logo em seguida aconteceu o do Ronaldinho, né. Eu não sei da história do Ronaldinho, eu sei que o Ronaldinho, acho que falou com ele que ia pra lá, eu não sei, ele anunciou o Ronaldinho, não foi isso? Eu tava, eu tava, eu não lembro. É, que que aconteceu, é, é, isso, né, o que eu vi, o que eu soube, ele pegou, ele pegou, né, teve uma, uma reunião, e, 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 e o Ronaldinho, não sei se foi o Ronaldinho, mas, disse que tinha um projeto pra ele nos Estados Unidos, e se ele não fosse pros Estados Unidos, ele, 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 ele aceitaria a proposta do Vasco. E o Eurico foi na imprensa e falou, pô, o Ronaldinho tá 99,9% no Vasco. Tá aqui. Ele, 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 ele não vai, ele não vem pro Vasco se, se, é, ele só não vem pro Vasco se acertar a situação dos Estados Unidos. Duas semanas depois ele acertou com o Fluminense. Tá aqui. Então assim. Dia 22 de junho de 2015. É, Ronaldinho e Gaúcho no Vasco. Isso. 90% adiantado. 90% adiantado. E aí, logo, logo após, ele, 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 e aí eu, tipo, eu, eu, eu já tinha dado a palavra, só que não podia falar nada, porque eu tinha contrato, aquela coisa toda, e foi quando o Eurico falou com o Jorge, falou, presidente, ô, Jorge, eu tenho, pô, eu tenho que anunciar o André, eu tô ficando desmoralizado, tem que anunciar o Andrézinho, cara. Mas, pô, se ele não vier, eu tô fudido. Não, ele deu a palavra, ele vai vir. E o Jorge foi, logo, logo após, passou, não sei, não lembro, não me recordo, mas uma semana, falou, não, pode, pode anunciar. E aí foi quando eu cheguei no Vasco. Aí ele anunciou, sabe o que o Eurico falou? Lembro que falou, porque eu não... O que que o Eurico falou? Que eu não, não, preferiu ele aí do que o Ronaldinho. Não, não, não. Ele falou, se o Ronaldinho vier pro Vasco, vai ter oportunidade de jogar com o Andrézinho, não foi isso? Foi isso, eu falei, meu pai do céu, olha onde que o Eurico tá vivendo. Falei, presidente... Cara, ele era o rei do Marcos. Pô, ele era muito... Ah, eu vou te falar, cara fantástico, cara. Ó, eu vou te... Mais um. Juro. Mais um. Rei do Marcos. Ó, vou te falar, sem dúvida nenhuma, um dos melhores que eu peguei, cara. Cara, ele é um cara, assim, que o que ele, assim... Eu só tô falando de trabalhar com ele esse tempo. O que ele protegia os jogadores nessa nossa época? Ó, a gente tinha... Eu cheguei... A gente tinha 15 pontos. 15 não foi... Eu acho que... 13 pontos no primeiro turno. Pra tu se livrar, tem que ter 43, 44. A gente tinha 13 pontos. E você vê ele ali, bancando. Bancando o treinador, bancando o jogador, protegendo. Indo contra algumas, porra... Indo contra a imprensa, indo contra... Boteu na cara mesmo. E esses dois anos eu não via, assim, uma cobrança, assim, dele, assim, tão grande, assim, cara. E ele sempre não... E ele já tava, né, cara, com a doença. Já tava caminhando. Entendeu? Já tava caminhando. E você vê que, assim, ele... Então, assim... É... Vou te falar que Deus foi muito bom comigo, cara, no futebol. E eu, cara, quando eu passei esse tempo no Vasco, eu falei, porra... Feliz. E a tua passagem no Vasco fez gol no Flamengo de novo. Porra, é verdade. Porra, é verdade. É, porra... Não, e é assim, cara... O... O... Desculpa. Não tô te cortando, só tô completando, cara. Pra você, vascaíno, o último título que o Vasco levantou, até hoje... O Andrézinho tava presente. Foi em 2016. Foi em 2016 que foi... A gente ficou 34 jogos, né, porque... Aí chegou o Nenê, né, o Nenê chegou logo após. E... E eu lembro que as pessoas ficavam assim, pô, 13 pontos? Ah, o Vasco vai cair... Pô, na vigésima rodada já vai cair. Pô, o Vasco... Pô, e a gente pegou uma sequência ali... No último jogo contra o Corinthians, quase que a gente se salva ainda. Eu lembro dessa fase. A gente ficou 34 jogos sem perder. Aí viramos o jogo... Aí eu falo da torcida do Vasco. Cara, é uma coisa, assim, inexplicável. A gente caiu... Parecia que a gente ganhou um título, cara. Porque a torcida do Vasco é tão apaixonada... Que, assim, é o que eu falo, cara. Quando você entra em campo... Eu até falo isso pro jogador... Cara, a torcida quer ver duas coisas, cara. Ou você dando espetáculo ao jogador, ou você representando ela. Como você vai representar ela? Dando a vida ali, cara. Pô, sendo incansável, correndo, lutando, não desistindo. Então, assim, ela teve esse reconhecimento da nossa equipe. E quando virou o ano, a gente foi campeão invicto. E vocês correram e jogaram pra caralho. Não, e um time que quebrou barreira. Porque a média de idade do nosso time era 35, 36 anos. Bem alta. Bem alta. E aí você vai pegar, jogar 34 jogos. Eu cheguei a jogar 60 e poucos jogos na temporada. Nenê, mesma coisa. E subindo ladeira. E subindo ladeira. Tendo que ganhar todo o jogo. Tendo que ganhar, isso aí. Não dava pra negociar um jogo ou outro. Pô, era que... Pô, eu lembro que no brasileiro a gente ganhava... A gente ganhava duas, três, cara. A gente olhava a tabela, pô, o nego tava lá em cima ainda. Qualquer um ganhava duas seguintas, tava lá em cima. Você ganhava um três e não chegava. Imagina, tu tá, porra, lá embaixo. Tu tá lá no fundo do posto, tu vai... Porra, é forte. Tu vai subindo, subindo. E a água, tu não consegue tirar a cabeça pra fora da água, cara. E aí... Acabaram caindo. Caímos, porque empatamos lá com o Curitiba. Por causa de um ponto. E aí foi quando... 2016, que foi o Carioca. A gente foi campeão invicto. E fizemos um belo do Carioca. E aí começamos a série... A série B ali, né? Foi o ano que o... O gladiador tava no baixo também? Não, não. Não foi antes. Ele foi antes. Ele foi antes, né? Foi na queda de 12 ou de 13. De 13. De 13, não é isso? De 13. Só que vocês não foram campeões. Vocês subiram em 2016. E você continuou? Não, subimos não. Não, vocês não subiram em 16? Não. Caímos 15. Caíram 15. Não, e subimos em 16. Isso. Jogamos a Ben 16, subimos em 16. Isso aí. Eu tô com a... Isso aí, subimos em 16. Isso mesmo. Eu tô olhando aqui. Isso aí. Vocês subiram em 16. É... Isso aí. É isso. Subiram bem. Você foi muito bem nesse ano, né? Você foi muito bem no Vasco. Pô, o Vasco... Cara, assim, tô vendo aqui. Tu foi bem... Tu conseguiu ter um bom rendimento em todo lugar que tu passou. Pô, isso... Assim, é muito gratificante, cara. É um orgulho muito grande você jogar nas três equipes, né? Só faltou o Fluminense. E você... E eu falo. Não existiria, André. Se não fosse o começo da nossa conversa aqui. O Flamengo. O Flamengo, pô... Foi ali que iniciou tudo, cara. Tudo, tudo no Flamengo. E aí você, pô... Você pega... Aqui no Brasil, claro. Você pega o Botafogo. Você pega o Vasco. O Muita é a parte. O Muita é a parte. Mas esses três aqui, você vê, cara. Torcedor, o Botafogo. Pô, que saudade daquele Botafogo. Aí você vê o torcedor, né? E poucos flamengueses. É porque é o mais antigo. É mais antigo. É bem no início. É verdade. E outra coisa, eu até falo. Não deu pra marcar muito tempo. Não deu. É muito tempo. É pouco tempo. E até porque... Cara, eu até brinco. Eu falo, pô, tu imagina a gente naquela época se tem uma estrutura dessa, né, cara? Se tem uma... Pô, o que que acontece? Hoje você vê. Qual jogador hoje, no Brasil, você vai ver com 16 anos, estreia no profissional? É até bom, né? Pesquisar. Mas eu acredito que não tem. E com 19 anos, 20 anos, já tem 100 jogos. É muito pouco. É de proleta. Então, assim, né, e é muito gratificante você ser marcado em outra coisa, nos clubes que você passou, né? Você vê o carinho que eu pôo no Inter, e aí você vai, né, o próprio Vasco, você vai no Botafogo. E tem o staff também, né, os funcionários. A galera que te conhece. Porque esse daí, esse daí, que dinheiro não paga, né, cara? Legal pra caraca, né? Muito verdade. Tem toda a razão. E quando é que você começou a perceber que... Já veio pensando em parar. Aí tu salva o Vasco no início de 17, com o dever cumprido, botou o Vasco na primeira divisão de novo. Deu ali, deu? Não, então, aí... Tu teve no Goiás, né? É, é. Mas aí o que que aconteceu? Né? Eu fui emprestado, né? Apareceu algumas coisas pra mim, né? De... Mas nada é uma coisa assim. É... Eu fui pro Goiás, porque ali no Vasco, né, começou... É... Quando o... O Zinho e o... E o Jorginho saíram, aí eu comecei, né, a ver que eu falei assim, cara, conversaram com a gente, e o Rodrigo saiu, o Guilherme... Vamos mudar a nossa forma, né, cara? O nosso planejamento. Por quê? Porque vamos pegar um time mais jovem, começaram a... A gente quer dar mais oportunidade pro Pet, né? Que era o Matheus, o Douglas, que tava subindo. Então, assim... É... E pra jogar isso daí, você vai ter que tirar os jogadores mais... Mais velhos. Mais velhos. Daí tava eu, o Wagner, o Nenê, né? Mas o Nenê, o ídolo máximo, né? No vasco daquela geração. Sim. E as propostas que chegaram, não foi uma... E aí eu já tava mais pra parar. E eu tinha um compromisso comigo mesmo, cara, de... Pelo relacionamento, eu quero jogar no Nova Iguaçu. Eu quero, sabe? Mas eu quero jogar em alto nível. Que é jogar podendo jogar. Podendo jogar. Não jogar pra dar carteirada e tal. E foi quando eu fui pro Nova Iguaçu. E aí... Por isso que eu sempre falo de Deus, né? E Nova Iguaçu, pô... Fui pra lá. Foi quando eu machucou o joelho. Então ali já era um sinal pra... Pra você falar, cara, não dá. Toscou o ligamento? Machucou. Lá no Nova Iguaçu? Lá no Nova Iguaçu. E aí eu falei, cara... E aí foi quando o Jânio chegou pra mim e falou, cara... Presidente, eu vou falar... Pô, preciso de você aqui. Você não quer, pô... Ser um coordenador aqui. Você tem essa vivência, essa experiência aí de vestiário. Então foi uma coisa tudo nova. E não deu tempo, né? Nem de sentir saudade. Você não saiu do futebol. Você continuou direto. Direto. Não, inclusive... Eu mesmo machucado. Porque eu tinha duas opções. Ou eu operava. Ou eu continuava. Porque se eu operasse, ia demorar um tempo maior. Só que eu ia ter que ficar de recuperação, aquela coisa toda. E eu falei, cara... Eu não vou jogar agora. Ah, mas você vai querer jogar pelada e tal. Falei, cara... Então eu vou fazer um paliativo. E eu vou continuar aqui ajudando. Então eu continuei no banco. Sim? Então eu já comecei ali a fazer um auxiliar no banco. Tu não operou o joelho? Não. Aí depois eu operei. Ah, tá. Eu demorei. Aí depois eu operei. E aí foi aí que eu... Por isso que eu não dei nem tempo de sentir muita saudade, cara. Tu nem parou. Eu nem parei. É verdade. Nem parei. Isso, pra galera entender, isso é pra muito poucos. Tem uma oportunidade dessa de você parar e já continuar a trabalhar no futebol dentro de um clube. Mas vida mansa, ele teve uma lealdade. Você vê que ele trabalhou com o que te trouxe e com o Jorge a carreira toda. E o Jorge já com o clube. Isso aí. O Jorge não é o presidente, mas é irmão gêmeo do presidente e é um dos fundadores. Isso aí. Então, a lealdade que ele teve com o Jorge foi o que crendeceu, além de todo o histórico que ele tem pelos fundadores que ele passou. É. E é assim, cara. E hoje, né? Vocês sabem. A minha relação com o Jorge é de pai e filho, cara. E assim, uma lealdade, como o Vida Mansa falou. E o Jânio, né? Por isso que eu sou muito apaixonado pelo Novo Iguaçu, cara. Por isso que eu sou, assim... Eu chego ali no Novo Iguaçu, eu dou minha vida ali, cara. Porque, assim, eu sei da história toda do Novo Iguaçu. Não fui criado no clube. Não fui criado. Não ajudei dentro de campo como eu gostaria. Então, assim, fora de campo, cada dia que eu vou ali, eu tento, sabe, fazer sempre melhor, sempre melhor. Porra, sofro pra caramba. Às vezes, porra, fora de campo. Você sabe disso. A gente sofre mais do que dentro de campo. Então, assim, essa lealdade, cara, eu acho que a palavra que eu acho que também encaixa bem nisso é gratidão, cara. Às vezes, as pessoas esquecem de ser gratas, as pessoas que te ajudaram. Porque o sucesso é mole, né? Eu falo desse cara, não é porque tá aqui. Pô, a gratidão é enorme. Ele sabe disso. Ele sabe que não é... Botou no mundo do álcool. Ele não sabe. É a gratidão. Eu tenho ele. Eu presentei umas coisinhas que outros não apresentaram. Eu tenho ele, cara. Eu tenho um atiço, que é outro também, que eu tenho uma gratidão porra danada. É muita gente, cara. Se for falar de gratidão, um ordinário não entra nem nesse... Não, não, não entra num patamar muito maior. Não, mas é, cara. É difícil sozinho, né, André? Não é difícil. Sozinho, quer ir rápido, vai sozinho. Mas quer ir longe, vai acompanhado. Mas aí, é aquela coisa que a gente fala de alicerce, né, cara? Cara, a casa não começa lá em cima, não, cara. E às vezes as pessoas... O Cal fala muito isso e eu concordo com ele, cara. Embriaguez do sucesso, cara. É o que mais tem, cara. O Cal, Caldiola, Caldiola. Caldiola, Caldini. Vida massa. Quantos atletas já te decepcionaram. É foto estar ali com o cara. Não existe mais aquilo de... Que a gente estava falando aqui de apertar a mão, cara. Tive 23 anos aí de carreira. Pô, não tive outro, não tive. Não tive nem o pensamento de você trocar, cara. De um cara que... Então, às vezes, o cara hoje... Hoje eu vejo que o cara tem três empresários. Às vezes eu vejo o cara que... Às vezes, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Não, é isso aí. Ao mesmo tempo. Tem 150%. O cara consegue ter... E outra coisa também... E, às vezes... Eu acho que, assim... O que mais estraga, cara... Hoje em dia, né? Redes sociais atrapalham muito isso daqui. E aí os pais, né, cara? Os garotos... Hoje, lá no Alessandro, eu vejo muito isso. O sonho é dos pais. Às vezes, não é nem do garoto. Ele atrapalha demais. E aí, o que acontece? O cara te dá um dinheirinho aí. O cara acha que vai ficar rico isso. O cara não tem uma relação nenhuma com o atleta, cara. O cara não quer saber se o cara dormiu bem. O cara não quer saber se a família está bem. O cara não quer saber. Não tem mais essa relação, né, cara? Existe uma promiscuidade... Muito grande. Muito grande. Nessa... Nesse setor aí. Muito grande. Infelizmente. Eu acho que esse é um dos fatores que está fazendo o Brasil não revelar tantos jogadores. Ah, revela. Mas era para revelar muito mais. Mas eu vi, eu acho que uma entrevista do Diniz falando muito sobre isso. Cadê o Verão? Lembra o Palmeiras? Falou do Verão. Lembra? Ele falou da rigidez com o que a gente tem com o erro. Isso aí. Pegaram o cara errando. O cara estava na noite, tomou um... Errou. Mas aí crucifica. Ao invés... Mas é natural. Não, é natural cometer o erro. Cometeu o erro. Mas foi o que a gente conversou. A gente está numa... Numa fase social em que está estragado ou estragando. Ao invés de a gente consertar, a gente quer trocar. Entende o que eu estou falando? Não. Entende? O cara está errado. O cara errou. Vamos tentar consertar o problema. Vamos tentar ajudar o cara a melhorar. Dar oportunidade. Mas aí... O que não pode é persistir o erro. Isso aí. Mas aí eu também coloco... Eu até coloco uma observação nisso aí. De que o seguinte... O cara errou. Você tem que dar outra oportunidade. Você tem que conversar, apoiar o cara. Porque é fácil você ser humilde também... Quando você está lá embaixo. Você está fodido ou não tem podido. Você vai ser humilde. Quero ver difícil ser humilde quando você está no sucesso. Aí entra o que o Carl fala. Embriaguez do sucesso. Por que eu falo isso? Que entra essa observação. Porque o cara errou, mas ele tem que ser corrigido. Você não pode chegar para o cara... O cara está bebendo uma Coca-Cola... E você está vendo que é Coca-Cola... Está errado também. E aí está errado. E você falar para o cara que aquilo ali é água. E você sabendo que é Coca-Cola... Você está entendendo essa analogia? Porque senão não adianta, cara. Aí o cara não está crescendo, cara. Ele está ouvindo o que ele quer. Não o que ele precisa. É isso. E a gente tem que entender que o nosso problema... Ele é muito mais social do que qualquer outro. Não tem dúvida disso. Administrar o sucesso é muito difícil para quem é estruturado. Socialmente. Para quem não é o que é a grande maioria... Você... Claro. Você era um moleque mínimo, mas você tinha uma estrutura familiar. Do seu pai, do seu pai. Verdade, verdade. Entende o que eu estou falando? Verdade. Mas a grande maioria não. Verdade. Eu estou contando... Eu conheço você muito. Não preciso dizer o quanto eu te amo. Claro. Mas boa parte da sua história eu não sabia. E a tua carreira é uma carreira... 100%, eu vou dizer, 100% de sucesso. Não que você tenha tido só vitórias, mas que você conseguiu passar pelos lugares e marcar cada lugar pelo qual você passou. Mas tem mais que aí. Não estou falando nada. Ele faz parte daquilo que ele estava falando, porque a carreira de sucesso de um jogador corresponde a 1,5%. É isso aí. Quando você pega a base ali, do jogador, do infantil, do juvenil, 1,5% vai ter o que você teve. O que você conseguiu conquistar. É feito para dar errado. E administrar também. Pô, muito difícil. Ter alguém como o Rondinelli do teu lado para falar, tu não vai comprar o carro nem o cordão. Mas é isso que eu tento... É isso que eu tento passar para eles. Nessa fase, ainda mais agora nessa fase. com o Novo Guaçu, tá? Eu, eu, eu... Gente, calma. Esse menino vai estar sendo assediado. Calma. Imagina que a gente pagou de Novo Guaçu lá que a gente ia. Porra, eu falo para ele. Fala, cara, e outra coisa? Nossa senhora. E aí, e aí é o que eu falo. É normal. Não está acostumado. Então, assim, e aí você precisa ter alguém do teu lado que fala assim, gente, às vezes você não precisa errar para aprender. As vezes, cara, por exemplo, fala assim, gente, é tudo normal, só que, cara, eu vou te falar, porque se você vai falar assim, ah, pô, eu tenho hora para tudo. E se você errar também, isso também não quer dizer que você vai ser classificado, que acabou o mundo. Mas pode. Mas tem só consequência. É isso aí. É o que você vai ter que assumir as tuas consequências. Você lá, a tua convocação pelo Jânio para o Jorge foi perfeita, porque você tem autoridade para poder compartilhar isso com os garotos. Porque o Jorge e o Jânio não tem como compartilhar, porque eles não têm essa experiência dentro de campo, de campo com sucesso. Eles não têm. Então, o atleta escuta mais você. E uma coisa que você pode falar para os moleques lá, eu já estou falando para ele falar pouco, eu quero ter intimidade com ele, falar o problema dele se não quiser também. Eu falei isso para o meu sobrinho. Tudo isso que está acontecendo com os moleques lá do Nava do Açú, é por causa do campo. Todo mundo ficou bonito porque ganharam do Vasco, porque estão na final do Cariá. Se não estivesse lá, ia estar todo mundo feio. Fudido. Sem pegar ninguém. Não iam tomar uma cerveja de graça. Não ia ser reconhecido. Ninguém ia pedir para tirar foto. Ninguém ia pedir para tirar foto. Então, administre bem o fora, para você voar dentro, para continuar tendo tudo do lado de fora. Tudo isso do lado de fora. Para permanecer por mais tempo. É isso aí. Porque a moeda tem dois lados. Tem dois lados. Então, quando um cara coroa, deixa ela ficar mais tempo do lado da cara. Do lado do bom. Do lado do bom. O cara está te dando alguma coisa boa. Cara, isso é fato. Eu já falei isso. Eu aprendi isso cedo. Não que eu não fizesse fora, mas que... Você me conhece bem. Quando eu entrava na arena, era a Vera. Mas hoje, você não tem mais aquele jogador. E até porque hoje também, hoje, o futebol, ele passa muito, muito pelo físico. Isso aí. Mudou muito. Isso aí. Não dá mais. Não tem como. Não tem como. E aí você pega... É o que eu falo para os meninos. É, para os meninos. E quando você está falando da sua biografia, você tem mais probabilidade para falar. Não sei. Você tem autoridade para falar, cara. Você tem uma coisa que os caras chamam de sabe de quê? Skin the game. Skin the game. Skin the game. Skin the game. Tua pele está toda em risco, toda injusto. Por quê? O que acontece? Eu falo para eles. Eu falo, gente, é tudo novidade que está acontecendo. Porra, não é bom? Porra, às vezes eu fico... Pô, cara, vai lá. Cara, dá entrevista. Ah, mas eu não vou dar... Cara, não. Você não sonhou em dar entrevista, gente? Gente, agora é a hora de vocês aparecerem. Agora é a hora de vocês aparecerem. Olha, cara. Uma das coisas que a gente tocou neles no vestiário. Bateu muito nessa tecla no jogo contra o Vasco. A gente chegou para eles e falou, cara. Você não tem que fazer nada diferente do que a gente fez até agora. Cara, se for para fazer alguma coisa diferente, é correr mais. Agora, a bola é a mesma. A atmosfera é diferente, mas são 11 contra 11. Cara, vocês já jogaram contra o Vasco. Você, ah, agora é no Maracanã. E que beleza. Então, é o seguinte. Respeito tem que ter. Mas... Coragem. Se for um time medroso, cara. A vida é feita para os vencedores. Os vencedores sempre foram corajosos, cara. Foram corajosos. E aí eu falo dos empensílios da vida. Eu falo, gente, só tem duas coisas que separam o vencedor do perdedor. Primeiro, o perdedor, ele sempre está arrumando uma desculpa. Ah, mas o sol está isso. Ah, mas a bola que está quadrada. Ah, mas o cara é o juiz. E entra naquilo que você falou. Pega a adversidade e tira as coisas boas da adversidade. Tem que te dar uma pedra e constrói um castelo, cara. E é bom quando você vê que o futebol, ele muda a família. Muda gerações. Muda gerações. E o que falaram para mim lá atrás, eu uso isso como exemplo. Eu falo assim, cara, tu sabe fazer alguma coisa? Bilton, tu tem quantos irmãos? Carlinhos, tua mãe. Cara, olha onde você estava ontem. Olha aí. Fabrício, tem quantos anos? 38 anos. Olha o que o futebol proporciona. Isso em cinco meses. Então muda a vida de todo mundo. Para a gente terminar, meu irmão, vou fazer as três perguntinhas aqui da gente. A gente ir embora que eu já estou emocionado com você aqui. Eu sei que estou orgulhoso de você. Estou muito orgulhoso de você. O orgulho. Porra, Renan. Não é foda, porra, cara. Tu é foda, gente. Qual é o momento mais triste dessa tua caminhada? Mundial pelo Inter. Desperdeu para o Mazambi. Eu escrevi Mazambi aqui, mas não toquei no assunto. Mazambi. Mazambi. Desperderam o jogo preliminar, porque tem dois jogos. E esse aí foi o jogo que mais me machucou, cara. Por ter perdido, por estar no Mundial, por não ter entrado no jogo. Isso aí, isso aí, isso aí. Porra, machucou muito, cara. Muito, muito. Isso foi assim... Por que isso aí você rebobir no filme, né, cara? Cara, de tudo que eu passei no Inter, né, cara? Você chegar, porra, no Mundial, cara. Porra, eu, né? Com aquela vontade. Eu já tinha ganho alguns títulos. Eu já tinha feito alguns gols e tal. E outra, sabendo que você podia ajudar, cara. O duro é isso. Não tô falando de egoísmo, não, cara. Claro, não tem que ajudar, sim. E aí você, né, você não entra no jogo como esse. Você perde um jogo chave. Uma oportunidade única. Você tá disputando o Mundial, cara. Quem era o do outro lado? Do Mazambi. Era a Inter de Milão. Era a Inter do Julho. Era a Inter do Julho. Caraca, que maneiro seria. E aí ia ser o Inter contra a Inter. Era o Julho, o Maicon. Julho, o Maicon, o Lúcio. Lúcio. Que maneiro seria. Aí tive que me contentar em jogar contra os coreanos. Não lembro qual era. Minha rapaziada da Coreia. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Aí eu joguei. E o momento mais feliz, André? É. Dentro de campo, né? Porque aquele... Não, aquele de... Pô, dar a casa pra minha mãe não tem... Não teve momento mais, assim. Mas, assim... É... De falar dentro de campo, cara. Pô, é... Pô, tu me pergunto, cara. Mas... Eu falo muito de título, né, cara? Porque isso fica marcado, cara. Né? Eu acho que foi a Libertadores, cara. Porque você ganhou um título como a Libertadores. E... Acho que foi o maior título. Foi o maior título. Mas... Não, vou até mudar. O momento mais feliz não tem como você falar. Se não for a tua estreia no Profissional da Ura, cara. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. É um título. É um título, é verdade. É um título. Que ali, né, começa... É uma confirmação. É uma confirmação. Porque é o momento mais feliz. Você virou a chave. Porque é o momento mais feliz. Porque, assim, é... Tudo é um processo, né? E o processo, ele vem lá de trás dos nove anos. Que aí... Porque com nove anos, você não... O sonho de chegar em seleção e nada. Você quer o que é ser o jogador profissional, cara. É verdade. Eu acho que a parte mais difícil da carreira do jogador é a passagem da base para o profissional. O júnior profissional. É porque no júnior, nas outras categorias, você disputa com um cara de um, dois anos de diferença. Então, é do mesmo nível teu. Quando tu vai para o profissional, tu está disputando com um cara que, às vezes, tem dez anos de diferença. E você estrear no profissional com dezesseis anos... No segundo ano de juvenil... Segundo ano de juvenil, foi a minha primeira taça São Paulo. Eu só joguei a primeira e um. Depois da taça... É. E aí, depois da taça São Paulo, a gente foi para o profissional. Normalmente, os caras, na época dele, e eu com dezenove, vinte anos. Dezenove, vinte anos. Não, e assim... E essa tua pergunta... É difícil tu pegar um por momento, cara. Aí você vai falar do título da Libertadores, você vai falar da primeira convocação da seleção, você vai falar... Pô, do gol que ficou marcado, né? Com o Flamengo... Aí a convocação correu por ele, eu posso avisar mais. Qual o que você lembra que você mais te marcou que você fez? Não tem como. Foi contra o Flamengo, não tem como. Esse gol de falta que você trouxe aos 43, a falta aos 43,5. Aos 43,5 e aos 40... Não, e o da Alessandro, né? Ah, é? Até essa. Até essa. Porque a gente tinha três bons batedores de falta, né? Eu, o Kleber e o Dali e o Sandro. Sempre ficava treinando. E quando jogava eu e o Dali, o Dali, né? Canhoto. Não tinha briga. Teoricamente... Ele batia de lá, tu batia daquilo. A briga de lá era ele com o Kleber, dois canhotos, eu saía na vantagem. Só tinha você. Só tinha eu. Só com o Klebão. E o Klebão batia a falta. Batia muito bem na bola. Jogava demais. E o Klebão... Só que o Klebão nunca... Sabia do Dali. Ah, deixa ele bater. Então aí ficava eu e o Dali. Só com o Dali. Não, aqui é minha. Ia pro outro lado. Falei, agora é do meu lado, né? Não, não, ali, ó. Dá pra bater por fora. Então, no meio. Nossa, daqui eu vou bater no canto do goleiro. Falei, cara, então eu não vou bater na... Não tem nenhuma chance. E aí surge essa falta. Ele já tinha batido, se eu não me engano, as duas, três faltam na barreira. Outro goleiro, o Bruno, pegou esse pra fora. Quando eu entro, mas eu tava com uma convicção. Sei que agora pode achar que... Só que... Cara, eu tava muito confiante, cara. Tanto que eu pego a bola. Eu falei assim, Dali, eu vou bater, eu vou fazer. Não, não, deixa pra mim. Tá boa pra mim. Falei, Dali, eu vou fazer. Confio, eu vou bater. Deixa eu bater. Deixa eu bater. Então bate, bate. Mas, puta. Pode ver que eu tava tão convicção da bola. Também, quando você bate na bola, que você vê ela saindo... Pra quem bate, eu não sei. Você deve sentir quando tu pega bem na bola. Você sente, você sente. Marcelinho Carioca fazia muito isso, né, cara? Pô, batia, ele sentia... Já sai comemorando antes. E comemorando, e aí depois... É a entrevista do Dali, né? Eu sabia. Eu falei, vai que você vai fazer o gol. Você é mesmo? Mas depois dessa também... Depois dessa a gente mudou, viu? A chave virou. Aí fomos jogar o Brasileiro. Pô, do outro lado ele não tava no jogo. Aí eu bati e gol. Porque, geralmente, é o que fica marcado, claro. Mas se você pegar no Inter, teve muitos gols de falta que eu fiz. Muitos, muitos gols contra o Corinthians. Cruzeiro, Santandré, Palmeiras. Teve muitos gols de falta. Tu tem um gol olímpico na Copa do Brasil. O gol olímpico foi no Vasco, né? Foi no Vasco. Foi no Vasco. Quanto CRB. Quanto CRB. Sabe o que é um gol olímpico, São? Sei. Aí sabe, né, pô. Sacanado, pô. Eu quero ajudar o meu companheiro. Tu quer dizer... Tu acha que eu ia falar que o gol quando é feito no Estado Olímpico? Pô, cara. Pô, cara. Perguntar não ofende. Não ofende. Porra. Maneiro, maneiro. Maneiro. Pra gente terminar, existe na tua vida, meu irmão, uma frase, uma palavra, um salmão, um mantra que você acredite, que você confie, que represente quem você é, que você colocaria na faixa de campeão carioca? Na faixa de campeão carioca? É, pra mostrar pra galera. A vida é feita pros corajosos. Ah, garoto. É isso aí. Maneiro. Vou mostrar pra tua mulhercada do nome agora. É isso aí. Irmão, eu te agradeço pra caramba, mas antes de te deixar tu embora, a gente vai ter que tomar a saideira que eu vou mandar uma foto pra aquele bandido do Getúlio. Ele já me mandou um vídeo aqui da defesa dele, seu filho. Porra, da defesa dele. Hoje, no programa, ele botou um vídeo lá do Galeno, que ela foi pra seleção, fazendo um gol na Champions League. Eu falei, pô, o goleiro também pula do lugar. Me irrita muito. Você me irritou de quando jogava, o goleiro quando pula do lugar. Não dá a passada pra pular. Não dá a passada pra pular. Vai chegar mais longe se der a passada. O goleiro, nesse gol, nem pula do lugar, não. Ele deu a passada, só que o moleque bateu bem mesmo. Aí ele foi explicar isso pra galera. Joga a bola que eu vou fazer uma ponte de mão trocada. Ah, mentira. No chão, não fez isso. Eu vou ver, não é mentira. Ao vivo. Ah, que isso, cara. Caiu, bateu com uma... Que isso? Acabaram a bola? Levantou mancando. Esse é o Túlio Maga, cara. Eu amo aquele programa. Como é que a galera faz pra te conhecer? Fala aí tua rede social, postura. Se quiser, é claro, pra galera te conhecer da tua vida. 17 Andrezinho, né? Mas não sou eu que mexo, mas eu vejo tudo, né? Tem um assessor, mas tudo que tá sendo postado, né? Que tá sendo escrito, passa por mim. É 17 Andrezinho oficial. E o Novo Iguaçu, fala aí como é que... Pra seguir o Novo Iguaçu. Novo Iguaçu, é... É arroba... E aí tu me pegou. Eu sigo o Novo Iguaçu aqui. É arroba Novo Iguaçu oficial, né? Eu sigo o Novo Iguaçu aqui, isso é mole. Vou falar aqui. É que eu sou ruim, cara. Eu sou da moda antiga. Eu sou do orelhão ainda, cara. É oficial... Oficial Novo Iguaçu. Não, é oficial... N-I-F-C. N-I-F-C. Oficial N-I-F-C. É isso aí. O meu é 17 Andrezinho. 17 Andrezinho lá no Instagram. Aí, tá vendo? 17. É. E oficial no N-I-F-C. Entender um pouquinho como é que é o trabalho desses caras e o porquê. Não o por acaso. É isso aí. Que esses caras chegaram onde estão. É isso aí, social? Perfeito. E pra encontrar o Moção Paiva? Vem aqui no Storycast. O Moção Paiva é a vida mansa. Graças a aralho, pacadinho. E pra encontrar a Maiara, Selmo? Eu, Maiara Reis, B. Com Y. Você é um cara muito... Porque outra coisa, tá aberta. Instagram dela. Explica. Galera, pra encontrar o Patrick não tá aqui. É arroba o Patrick liberado. Teve que sair pra fazer um outro tipo de trabalho. E arroba o conteúdo visual também. O Iberê, que trabalha remoto. Não é isso? Tá na pandemia. Tá na pandemia ainda. Tá se recuperando do Botafogo no ano passado. Arroba Carlos Iberê. Também tá lá no Instagram. E Mindset Futebol também. Arroba Mindset Futebol. E o Instagram do Iberê. E pra mim encontrar o Fernandão. Fernandão, né? 04 Oficial. Tem dancinha. Tem um monte de coisa que o Anselmo gosta. Carlos tá com fechicleta. Bora. Porra. Express the good night. Only night. O GV tava falando por telefone comigo que ele tá precisando ter uma conversa contigo. Entendeu? Ah, é? Porque o teu estilista tá foda. Ele tá falando. Falando disso, o GV... Pô, ele tá se vestindo legal, né, cara? É alguém que... Então, claro. Eu sei disso. Pega uma beirinha, cara. Pô, sempre foi cafona, cara. Não, sempre foi cafona, cara. Aquelas roupinhas da feirinha, pô. Não mudou nada. Só tá sendo orientado, cara. Tá sendo orientado, é. Tá só obedecendo o óbito. Só obedecendo. É isso. Galera, muito obrigado por estarem conosco até agora, pela participação, por terem tido a oportunidade de conhecer uma história muito legal de um cara que saiu de casa com nove anos de idade pra buscar o sucesso em outro lugar, longe da família. E isso é legal pra caramba. Falou? Se inscreva no canal, deixa o teu like, clica no sininho pra ativar as notificações. Até porque não tem sentido você tá aqui até agora e não ter feito isso. Entendeu? Faz isso, porque passa pro máximo de pessoas possível, porque é legal pra caramba a gente compartilhar esse tipo de história, que pra gente é muito enriquecedor. André, obrigado mais uma vez. Fica com Deus, irmão. Um prazer estar aqui. Obrigado, Vida Massa. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Vida Massa, Nandão. Já sei que a gente vai ter essa torcida aí. Não vamos chegar a 60 mil, né? Mas é isso aí, é isso aí. Enjoy, só aproveita. É isso aí. Só aproveita. Marcelo, obrigado. Beijão. Vida Massa. Galera, um beijo grande. Maria! Beijinho no titinho! Tchau! Viu que ele falou de casa com nove?